Primeira sessão legislativa ordinária da Visleves na legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal. Fala tanto, aperte o comando a registrar a presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi devidamente computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, Requerimento do deputado Oscar Teixeira, requerimento de comissão número 5685, barra 2023, excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos de artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Montes Claros, para debater a política do turismo na região norte de Minas, e ouvir as demandas dos gestores, dos agentes de turismo da região e de outros atores. Sala das reuniões, 21 de novembro de 2023, assim, deputado Oscar Teixeira. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os impactos da instalação de placas fotovoltaicas no lago chamado Novo Mar de Minas, em Cláudio, a qual poderá representar o fim do potencial turístico na região e a consequente perda de potencial econômico e de geração de empregos. Gostaria de chamar aqui para compor a mesa João Paulo Mena, diretor adjunto de Relações Institucionais da SEMIG. Reginaldo de Freitas Santos, prefeito municipal da cidade de Cláudio. Luiz Ângelo Coutinho, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vinópolis, representando Gleitson Gontijo de Azevedo, prefeito de Divinópolis. Rodson Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Rafael Alves Conrado, presidente da Câmara Municipal de Cajuru. Câmara do Cajuru. Muito obrigado, senhoras e senhores, que se encontram aqui conosco. Demais participantes dessa reunião, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Considerações iniciais. Passo a palavra para o deputado professor Cleito, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Presidente, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar, primeiramente, Vossa Excelência. Em seu nome, quero cumprimentar os demais membros da mesa. Na pessoa da deputada Lohana, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. cumprimentar o João Paulo, meu amigo João Paulo, que aqui representa a CEMIG. Mas eu peço para fazer o uso da palavra daqui a pouco, presidente, porque a notícia que a gente tem é que está vindo ainda uma comitiva de Divinópolis, se não me engano, nós temos mais pessoas para chegar. e eu acho importante que todos estivessem presentes aqui para a reflexão que nós vamos fazer e também os requerimentos que nós já vamos aqui apresentar, porque se trata de uma situação muito grave. Nós, para que vocês tenham ideia, os senhores e as senhoras têm ideia, aqueles que estão, inclusive, nos acompanhando, saudar ali nosso deputado Arnaldo Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós tivemos uma audiência muito parecida aqui, João Paulo esteve presente, para tratar do mesmo impacto dessa medida que nós achamos, sob todos os aspectos, equivocada da CEMIG em relação ao Lago de Três Marias. Trouxe aqui também alguns dados técnicos de um estudo que foi feito por um engenheiro que passou muito tempo na CEMIG, que vai mostrar, presidente, que é uma ação equivocada. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui já, dentro do processo legislativo, uma alternativa para salvar o novo Mar de Minas, como carinhosamente a população da região chama, o Lago das Roseiras, que está diretamente ligado ali a Divinópolis, e eu tenho certeza que tanto a vossa excelência, presidente, deputado Eduardo Azevedo, que também está engajado nessa luta, nessa causa, a deputada Lohana, e eu aprovaremos esses requerimentos, porque em nenhum momento, nenhum momento até agora, nós recebemos, deputado Eduardo, da primeira audiência de Três Marias, uma resposta que precisa ser dada a essa casa. Em que momento a CEMIG tem autorização da Agência Nacional das Águas para fazer isso? Em que momento ela conseguiu autorização da Marinha para fazer isso? Em que momento o Operador Nacional de Sistema deu o aval? em que momento outras agências reguladoras também foram comunicadas? E da mesma forma que nós provocamos essas agências reguladoras em relação a Três Marias, nós o faremos aqui. Então, são apenas algumas considerações até a chegada de mais pessoas para essa audiência, porque eu acho que é importante também elas estarem aqui para somarem nessa luta pela preservação do novo Mar de Minas, porque o que está em jogo aqui, presidente, é aquilo que vossa excelência lutou bravamente do nosso lado em relação ao Lago de Furnas na última legislatura, o chamado múltiplo uso das armas. Só para encerrar aqui mesmo, só para vocês terem ideia, eu fui procurado por um grande grupo de empresários exatamente pelo sucesso que nós obtivemos aqui em relação à manutenção da cota 762 no Lago de Furnas e a vida interessante, o João Paulo era vereador em Carmo do Rio Claro quando nós iniciamos essa luta. Carmo do Rio Claro, para quem não conhece, é de todas as 34 cidades banhadas pelo Lago de Furnas, a que foi mais impactada e que hoje tem o maior território banhado pelo lago. 18% do território de Carmo do Rio Claro, o João era vereador, se somou conosco naquela luta também, e a cota 663 em Peixoto, que é um lago um pouco menos conhecido, mas que atinge 10 cidades na região sudoeste de Minas Gerais, principalmente ali em Cássia, Ibiraci, para quem conhece ali, Delfinópolis, que é o maior produtor de banana. Hoje, quem viu o Lago de Peixoto e o Lago de Furnas viu qual foi o grande impacto da manutenção da cota mínima, a geração de emprego. 53 mil empregos gerados de janeiro até essa data após a manutenção da cota mínima. É isso que está em jogo também no Novo Mar de Minas, e a gente tem muita coisa para debater, mas eu vou aguardar, presidente, a chegada das pessoas aqui. Obrigado. Obrigado, professor Cleiton. Naquela luta nossa, que nós propusemos aquela PEC, eu tive o prazer de ser o vice-presidente daquela PEC, então, o presidente era o Dalmo Ribeiro, não é? Dalmo Ribeiro. Dalmo Ribeiro. A luta foi grande aqui, acho que foi de 2019, 2020, alguma coisa assim. Realmente, a luta foi muito grande. Bom, passar a palavra agora... Você quer falar, Lohana, agora? Presidente, bom dia. Passa a palavra à deputada Lohana. Presidente, bom dia, queria cumprimentar o deputado professor Cleiton, autor desse importantíssimo requerimento, dizer, professor Cleiton, que a sua atuação com a sua história, junto com a história do deputado Mauro Tramonte, nessa luta contra as ações por vezes impiedosas que a CEMIG toma, e a história de todos vocês nesse processo não pode ser desconsiderada de forma nenhuma e vem para somar a toda essa luta que o vereador Rodson começou lá em Divinópolis de forma muito corajosa. Quero cumprimentar o Luiz Ângelo, cumprimentar o João Paulo, cumprimentar também o deputado Eduardo Azevedo, vereador Rodson, Rafael, presidente da Câmara, prefeito Reginaldo, cumprimentar todos e todas vocês que estão aqui hoje para que a gente possa discutir esse assunto tão importante. Ao longo dessa manhã, presidente, Mauro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender juntos que a CEMIG ignorou todo o protocolo que deveria ser seguido do ponto de vista de segurança ambiental, de segurança do ponto de vista da engenharia, de segurança do ponto de vista da marinha, e a gente também vai conseguir entender um pouco mais sobre os impactos que a gente tem para o desenvolvimento econômico de uma região que tem apostado no turismo como saída para a geração de emprego e renda. Tem pessoas aqui hoje, Carlos Eduardo, prefeito Reginaldo, várias outras pessoas que estão na luta para que aquela região tenha um potencial de desenvolvimento econômico por conta do turismo muito robusto. E a gente não pode ignorar esse tipo de coisa. Inclusive, aí é uma provocação importante que eu faço, a gente não pode ignorar trazendo à tona que a Secretaria de Estado de Cultura hoje se chama Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, porque o governo Zema tem o turismo como uma prioridade dentro da cultura para o desenvolvimento econômico das regiões. Então, os senhores agridem frontalmente aquele que é um dos pés em que o governo se sustenta, colocar o turismo como perspectiva de desenvolvimento econômico para Minas Gerais. E ao impactar o Lago das Roseiras, ao impactar toda aquela região, a gente coloca completamente de lado essa que é uma das perspectivas de esperança do ponto de vista de desenvolvimento econômico para várias pessoas que ali estão. A gente desconsidera pessoas que compraram terrenos, que construíram casas, pessoas que compraram espaços e sonham com isso no futuro, com construir um hotel, com ter seu pequeno negócio, com ter uma perspectiva mesmo de futuro por ali. E aí os problemas são vários, a gente vai expor ao longo dessa manhã e eu tenho certeza que vai sair daqui com muita clareza a perspectiva na cabeça de todos e todas nós que permanecer nisso é permanecer no erro. E quem tem ideia fixa é gente doida, nenhum de nós é assim, então eu tenho certeza que a gente tem a perspectiva hoje de mudar o pensamento da CEMIG em relação à instalação desses painéis sobre o nosso espelho d'água. Vai ser uma manhã muito importante, muito proveitosa, que a gente vai ter que intercalar com o plenário, não é, presidente? Mas te agradeço muito pela sessão da palavra e eu tenho certeza que ao longo da manhã a gente vai conseguir fazer intervenções mais importantes. Obrigada. Obrigado, deputado Lohana, pelas palavras iniciais. Vossa palavra ao nobre deputado Eduardo Azevedo. Bom dia, senhor presidente Mauro Tramonte, no qual cumprimento todos os deputados aqui presentes. Quero estender também o meu bom dia ao vereador Rafael Conrado de Carmo Cajuru, vereador Rodson, que em ambas as cidades, tanto em Carmo do Cajuru quanto em Divinópolis, têm encabeçado muito essa ação frente a essa questão da instalação das placas fotovoltaicas ali no lado das Roseiras. Parabenizar também o prefeito Reginaldo por estar aqui, João Paulo da CEMIG. É aquilo que a gente precisa hoje debater um tema muito importante nessa manhã, porque pelas duas vezes que nós estivemos na CEMIG, uma vez eu estive lá na ocasião com o prefeito de São Sebastião do Bela Vista, nós aproveitamos a ocasião, tratamos desse caso e depois também com o vereador Rafael Conrado, com o senador Cleitinho, tratamos esse caso. O Eliezer, não é isso, Eliezer? Nos explicou, Eliezer, na forma, digamos assim, robusta da engenharia, porém, a gente quer dados mais concretos, porque, simplesmente pelo fato de falar que é um projeto inovador, não estamos discordando que seja um projeto inovador, um projeto que vá trazer, sim, questão de energia, porém, a nossa maior dúvida é o seguinte, por que tinha que logo ser naquele local? Eu acho que, eu sou engenheiro civil, certo? A gente estuda um pouco de engenharia elétrica, de geração de energia, eu acho que terra não falta para poder fazer isso. E na minha concepção, eu espero que vocês possam mudar a minha opinião, porque até o presente momento que eu cheguei para concluir, tirei a conclusão, não só eu, como eu falei para o vereador Rafael, foi assim, vereador, desculpa, cara, mas, infelizmente, a CEMIG está decidida, está lá, pronto, acabou. E não é assim que as coisas funcionam. Pela última reunião que nós tivemos lá, pela forma como você esplanou, vocês disseram bem claro e deixaram para nós. Nós vamos estar lá e pronto. Mas não é assim que as coisas funcionam. E o potencial turístico que tem ali, o potencial econômico que tem aqui na região, a gente tem que levar em consideração, aqui nós estamos falando com o político da região e sabe muito bem disso. O Rodson sabe disso, o Rafael sabe disso, o prefeito regional sabe disso. A carência que a região centro-oeste tem de turismo é tão carente que quando você faz um evento como foi a caravana da Coca-Cola, as pessoas foram para a rua para poder ver aquilo. Então, quer dizer, é um evento simples que chama a atenção da população porque ela é carente de entretenimento. Então, nós vamos trabalhar para poder tirar aquilo. Óbvio que a empresa tem que lucrar, a empresa precisa objetivar seus lucros, a gente é totalmente a favor do livre mercado. Porém, o que a gente quer entender aqui nessa manhã é por que que está insistindo de uma forma assim tão precisa em construir ali no lado das roseiras. Porque eu acho que terra, terreno para poder fazer é o que não falta. e isso vai impactar muito. Eu quero agora parabenizar o professor Cleito porque ele tem encabeçado essa ação, tem feito, foi o requerente dessa audiência pública e não tem, professor Cleito, o senhor não tem medido esforços para que juntos nós possamos trazer a melhor solução possível porque eu acho que tem como sim ser feita essa instalação em outro local. Eu vou ter que sair agora, peço licença porque tem a comissão de segurança pública na qual eu sou membro efetivo dela, tem um projeto meu em pauta, mas eu vou para a comissão de segurança pública e volto. Vamos estar aqui a manhã toda para a gente poder debater isso aí. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Fica à vontade, então. Tem outras comissões para compor. Bom, neste momento a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de dez minutos, dez minutos, a gente vai colocar o aviso para suas explanações e posteriormente dará início aos debates. Com a palavra o prefeito regional de Freitas, prefeito municipal de Cláudio. Pois não, prefeito? Dez minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome do Tramonte, cumprimento a todo o dispositivo, os deputados Lohan, Eduardo, representam a gente, Cláudio, quero cumprimentar também a Gabriela, nossa secretária de gestão do planejamento, Timaritaca, Keto Alentino, nossos vereadores, e o Carlos Magalhães aqui também, e falar também o nosso descontentamento com essa parte dessas usinas fotovoltaicas onde vão ser implantadas. Já o pessoal da CEMIC também me procurou, eu já demonstrei que sou contra, até porque, já foi dito aqui, a nossa área de turismo, e nós estamos investindo bastante, e lá é uma parte que vai nos ajudar muito, já foi falado aqui até a geração de empregos, e Cláudio hoje tem 33 quilômetros de área à beira do lago, isso aí vai nos prejudicar muito, como que você aposta numa coisa que depois você é tirado e as pessoas vão receber um atraso. Hoje nós temos prova viva porque um lote à beira do mar tinha um preço, hoje ele triplicou, só de falar em Novo Mar de Minas, que a gente, temos muitos projetos para lá, e com isso aí já deu uma esfriada em todo, em todo o pessoal em volta, nas procuras, de pessoal de Belo Horizonte, de toda a região. E só para deixar aqui meu descontentamento mesmo, sou bem contra, ainda brinquei no dia que conversamos, que se colocar as placas eu sou o primeiro a ir lá a tacar pedra nelas. É claro que é brincadeira, mas é uma brincadeira séria, para mostrar que não estamos de acordo. E tenho certeza que o povo da região, de Cláudio e Vinópolis, qualquer um que perguntar ali, todos vão ser contra. E depois também, no final, se a gente puder também estar participando mais, falando mais alguma coisa, quero participar de novo. Muito obrigado. Obrigado pela... O deputado saiu aqui, o professor Creito, por ter puxado essa... Pois não. Ele foi só da cora ali na outra comissão, porque aqui a gente corre para uma comissão, corre para outra, dá a cora de um lado, dá a cora daqui, corre para o plenário. O negócio aqui é muita coisa, não é brincadeira, não. Passar a palavra, então, ao Luiz Ângelo Coutinho, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vinópolis, representando o prefeito Gleison. Pois não. Bem-vindo. Dez minutos. Muito obrigado. Bom dia, presidente Mauro Tramonte. Aqui, cumprimento também o nosso professor Cleiton, que solicitou essa audiência importante para a gente da região, e aqui representando o prefeito Gleison Azevedo através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Cumprimento os nossos colegas da região, deputado Eduardo Azevedo, deputada Lohana, sempre muito presentes nas pautas relevantes do nosso município, da nossa região. vereador Rodson e o Carlos Magalhães, puxando sempre temáticas como cidadãos e entusiastas do nosso turismo náutico na região. E o João Paulo, da CEMIG, nós já recebemos alguns colegas, vou comentar aqui na sequência também sobre essa interlocução com a CEMIG, e é importante essa participação também. E aqui, destacar a relevância de termos aqui na mesa três municípios diretamente impactados e três municípios com ótima relação e um alinhamento em relação a esse discurso nessa temática. Então, prefeito Reginaldo, presidente da Câmara de Carmo do Cajuru, Rafael, que vai falar na sequência também, quero cumprimentar aqui que Divinópolis, por ser um projeto de impacto em mais do que um município, estamos juntos e alinhados neste entendimento. Tivemos recentemente, e aí, para trabalhar aqui com critérios técnicos, a nossa perspectiva é sempre essa na nossa administração, nós tivemos neste ano de 2023 um trabalho da Instância de Governança Regional, a IGR, Trilha dos Bandeirantes, participando, através de um edital da Secretaria de Cultura e Turismo, um trabalho de inventário de bens turísticos na região das cidades que compõem, dos municípios que compõem essa IGR. E o trabalho que foi realizado pelo consultor contratado identificou que o Lago das Roseiras, nosso novo mar de Minas, a barragem de Cajuru, ela é, para Divinópolis, o principal item do inventário turístico da nossa cidade. Então, não é achismo, mas sim uma constatação técnica de que este é, atualmente, o principal potencial turístico da cidade, do município de Divinópolis. E isso nós evidenciamos pelo tamanho da orla do lago no nosso município. É uma orla muito pequena, comparado com os nossos colegas vizinhos. Nós temos apenas três quilômetros de orla no chamado Lago das Roseiras, que é o centro urbano da década de 70, ainda ali já instalado e consolidado. Nós temos, atualmente, um quilômetro e meio desta unidade chamada Lago das Roseiras. Este quilômetro e meio, nós temos uma concepção urbanística feita na época, que é louvável, que nós temos um quilômetro e meio de orla pública. Ou seja, as casas, elas vêm após as ruas. Nós temos um quilômetro e meio de acesso da população diretamente à água, o que nos permite trabalhar com eventos náuticos, como já aconteceu neste ano no nosso município, encontros, e conseguimos também explorar esta região turisticamente e de uma forma ainda mais intensa, por ser um espaço público. E a instalação dessa possível usina flutuante, ela ocuparia justamente o outro quilômetro e meio faltante do espaço de Divinópolis. Então, nós, basicamente, mataríamos qualquer possibilidade de expansão turística, que já existem sondagens, inclusive, de parques aquáticos, além de exploração de lazer e turismo nessa orla, além de impactar o visual diretamente do outro espaço que já está consolidado desde a década de 70. Ninguém vai contemplar a natureza esperando encontrar uma usina fotovoltaica de grande porte na sua frente. E isso nos chama a atenção, inclusive, na participação da CEMIG, e aqui puxando já essa interlocução com a companhia. A equipe liderada pelo Stefano Miranda, que esteve presente na nossa região, comentou que a ideia de visual é relativa. Tem gente que pode achar bonito, tem gente que pode não achar bonito. Isso está registrado na nossa audiência pública, inclusive, na Câmara de Vereadores, além de encontros presenciais que nós tivemos. Esse é um contraponto, um contrassenso completamente descabido. Se nós temos um item inventariado turístico de lazer, de natureza, ninguém espera ter ali uma edificação humana de grande porte na sua paisagem, muito menos em cima da orla, diretamente, que falta o potencial de expansão da nossa cidade. Nesse sentido, nós sentimos da companhia, quando fomos abordados para conhecer o projeto, que a CEMIG já apresentou o projeto consolidado. Não foi consultado previamente na oportunidade dos estudos. Nos foi apontado diversas situações em questão de acionistas e de potencial especulação, mas nós entendemos que as nossas cidades, os nossos cidadãos, precisariam ser os primeiros a serem consultados na oportunidade até da concepção do projeto. O projeto já está muito avançado, muito robusto, inclusive divulgado em muitos veículos de imprensa como um projeto já consolidado, sendo que não foi ainda realizado pela companhia nenhuma audiência convocada pela companhia, nenhum plano sócio-econômico de impacto, seja turístico, seja sócio-econômico, com o mesmo ambiental para a comunidade, nem mesmo eventuais contrapartidas dessa instalação. Ou seja, já vemos no valor econômico, diário do comércio, estado de Minas, dado como certo esse empreendimento. O que nós não vimos foi a interlocução da companhia. E, na prática, o que nós queremos é que esse projeto, não apenas na nossa barragem, mas nós vimos isso também em Três Marias e outras regiões, que o impacto é direto e que essa concepção de geração é relevante, precisamos, no nosso estado de ampliação da disponibilidade energética, mas esse não seria um caminho de perdermos o principal bem natural e turístico dos nossos municípios. Muito obrigado pela disponibilidade, espero que a Assembleia, que é o fórum adequado para isso, possa conduzir bem esses trabalhos e esse direcionamento da mudança de planos da companhia. Muito obrigado, Luiz Ângelo Coutinho, pelas palavras. Registrar a presença aqui também do Tancredo Aladim Rocha da Câmara Municipal de Cláudio. Passar a palavra ao Rodson Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Dez minutos. Bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, presidente, que preside a tão importante audiência para nós dinopolitanos e região, Mauro Tramonti, que é o cumprimento da nossa deputada Lohana França, que vem fazendo um trabalho despontável na região, ao requerente professor Cleito, que levantou essa bandeira em Divinópolis e na região, importante e respeitado por isso, por todos nós, ao Eduardo Azevedo, que esteve participando aqui, nosso amigo conterrâneo e colega de profissão e vereador de Carmo Cajuru, Rafael, que é um cumprimento. Cumprimento nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Anjo, que fez uma ação técnica perfeita e assim vai resumir o nosso discurso de hoje, representando a CEMIG, o João, o João Paulo, o João Francisco, o Eliseu, para cá, a Elisé. Enfim, olha, primeiro gostaria de destacar que nós fizemos uma audiência pública em Divinópolis, já com essa conotação, estranhamente, que a gente foi pego de surpresa, sem uma ampla divulgação, sem uma ampla conformidade com o município, da prefeitura, com os órgãos ambientais locais, com a Câmara Municipal, com a população. Nós fomos pegos de surpresa com o disse-me-disse e a movimentação da CEMIG. Nós achamos que foi de uma forma muito desrespeitosa com a população de Divinópolis e região, desrespeitosa com os prefeitos da cidade de Divinópolis, Câmara e Cajuru, com Cláudio, Itaguara também, o Chumbim, e, dessa forma, decidimos fazer, então, através de alguns amigos, empresários e população local, fazer essa audiência pública municipal para saber o que estava de fato acontecendo, porque, até então, nós não sabíamos de nada. De uma forma sorrateira, fomos pegos de surpresa. Nesse sentido, a audiência pública que, de uma forma unanimemente, fomos contrários, fizemos relatórios, passando para os órgãos ambientais, que, até hoje, nós não recebemos nenhum encaminhamento dos órgãos ambientais e uma negativa do Ministério Público nosso e Divinópolis sobre, e arquivamento sobre o assunto, que também nos estranhou bastante. E nós não somos contra a tecnologia, fotovoltaica, pelo contrário, nós somos muito a favor dela, mas nós somos a favor também de alternativas que nós temos. Aqui, eu quero destacar, está aqui no plenário o Marcelo Notini, que é um dos empresários que hoje faz presente, se colocou à disposição de desprendimento da família, está alocando um terreno que está próximo à barragem de contenção, onde pode ser colocada a parte terrestre, a captação de energia solar, sem prejudicar o nosso lago. o nosso potencial único ponto turístico que Divinópolis tem, que é aberto à população, porque a parte de Câmica e Juru, que é a maior, hoje tem a grande parte de conhecimento de todos, que são condomínios fechados, e a parte que é aberta à população fica a Divinópolis, que é a menor parte, que será a maior atingida pelos projetos, onde tem, além da placa fotovoltaica, a parte de contenção, que é uma barreira de obstáculo de segurança, que cobre mais de uma área de um quilômetro de distância. Aqui eu destaco o vereador Tim Maritaco, o Kegu de Cláudio também está aqui presente, que estão contra também, parceiro nisso. E queria agradecer o Carlos Magalhães. O Carlos Magalhães fez essa articulação, mostrando para nós, junto lá com o Jerônimo, que é o líder comunitário do Lago das Rozeiras, esse movimento que a gente começou a ter conhecimento foi na audiência. E me estranhou muito, como o Luiz Anjo colocou, já está consolidado o projeto, já está em andamento o projeto, sem dar nenhum tipo de satisfação à população local, à população mineira, e, dessa forma, nós repudiamos incisivamente o que a Semig faz com nós, divinopolitano, respondo pela Câmara Municipal de Divinópolos hoje e venho aqui falar, seu presidente, que nós somos contra a população que se manifestou, na sua grande maioria, o contrário do que a Semig vem colocando de imposta. E agradecer, mais uma vez, o empresário Marcelo Otini, que se dispõe a colocar o seu patrimônio a serviço da Semig, para a instalação, as placas fotovoltaicas, para colocar no seu terreno que fica na cabeceira em frente à barragem. Então, não vai ter nenhuma perca de prejuízo e distância. E todo o espaço preciso e necessário que for, ele está aqui hoje até mesmo para testemunhar isso, e nós colocamos como alternativa, não só querendo barrar, mas também criando alternativas que nós sabemos que são viáveis, porque terreno nós temos para isso. por que nós vamos destruir o nosso turismo, nós vamos destruir o nosso ecossistema marinho que nós temos lá. Sabemos que temos problemas em outras regiões que foram colocados esse sistema e o raio solar não está filtrando na água, vamos dizer assim, e matando o nosso micro-organismo marinho. E com isso, nós não temos o estudo mais impacto. E também, senhor presidente, me estranha, porque nós entramos em contato com a Defesa Civil, não quer entrar nessa briga, está com medo de retaliações, tanto o Corvo Bomberto também não quis dar para a gente o laudo, e estão extremamente preocupados como fazer qualquer tipo de salvamento que tiver ali naquele local, qual a segurança que o militar vai ter para enfiar ali de baixo, para fazer qualquer tipo de manutenção. Sabemos que ainda não temos essa garantia e se fosse uma coisa tão assim, segura, estaria as claras e não da forma que está sendo exclusa, do jeito que está colocando. Então, deixo aqui mais uma vez a manifestação do povo de Divinópolis viamente contrária a essa decisão da construção no espelho d'água da nossa barragem em frente ao nosso Lago dos Roselhos. o seu presente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, Rafael Alves, presidente da Câmara Municipal de Câmara do Cajuru. Pois não, dez minutos. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Mauro. Na pessoa do nosso deputado Mauro Tramonti, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, e cumprimento a todos aqui no dispositivo, o deputado professor Clayton, autora do projeto, a deputada Lohana, o nosso vereador de Divinópolis, os vereadores de Cláudio aqui presentes, o Timaritaca, o Quido, o presidente de Cláudio, o regional, cumprimento também o secretário de Divinópolis. E gostaria de falar aqui, Mauro, eu vou ser até bem direto na minha fala, eu não vou adentrar em questões de análise, técnicas, até porque essa não é minha área. Eu acredito que a população de Câmara do Cajuru deixou bem claro que eles são contra esse tipo de instalação dessas placas em Câmara do Cajuru. nós vemos que traz não só um impacto turístico, quanto também ambiental e econômico no local. Nós temos no local, a CEMIG alegou que era a questão mais viável de serem instaladas essas placas, porque a rede já está no local. Porém, para mim, isso não é justificativa devido ao local estar próximo a um antigo terreno da CEMIG, que era a Gremig, que há pouco tempo foi leiloado. Então, se a CEMIG quisesse, eles poderiam ter usado aquele terreno para fazer essa instalação dessas placas solares, o que não iria causar nenhum tipo de impacto local. Há cidades de Carmo do Cajuru, banhadas pela barragem de Carmo do Cajuru, chamada Largo das Roseiras, em Divinópolis, Novo Mar de Minas por Cláudio. Todas as cidades ali têm um potencial gigantesco para investir no turismo naquele local. Nós vemos que a barragem de Carmo do Cajuru hoje está a menos de 200 quilômetros da capital e, enquanto Furnas está a 400 quilômetros. Então, o potencial turístico daquele local a ser investido, eu não digo explorado, eu digo a ser investido naquele local, é gigantesco. O que nós perdemos com essas instalações são, hoje, todas as pessoas que estão naquele local, elas têm, sim, um intuito de estar gerando até economicamente turismo no local. E, o pior de tudo, eu digo isso, isso eu falo com bastante prioridade, porque nós, enquanto vereadores, nós estamos no chão de fábrica, nós estamos na cidade. Então, eu acho que, no Brasil, hoje, as coisas funcionam da maneira errada. As decisões são tomadas lá em cima e, só depois, eles levam em consideração o município. Eu não vi o município ser consultado em momento algum. A população que é afetada por essas instalações sobre o que eles acham dessas instalações. Então, assim, as decisões são tomadas, fechadas a quatro paredes em Brasília, que seja um local onde ninguém conhece a região. Vocês tomam decisões sem conhecer a região e é algo, assim, muito impopular na cidade. A Câmara de Vereadores, na sua unanimidade, é contra essa instalação dessas placas. Eu acredito que isso aí é um retrocesso para a cidade, ainda mais agora com o intuito de investir no turismo local. Então, assim, eu peço aí o apoio dos nobres deputados, junto aí com o deputado Eduardo Zevito, que não está presente no momento, que também se dispôs, o nosso senador Cleitinho, que estivemos na CEMIG. Nós iríamos fazer, vereador Ross, em Carmo do Cajuru, uma audiência pública. Eu não fiz, porque na última reunião que eu participei na CEMIG, eles deixaram bem claro que vão instalar. Então, assim, eu acredito que esse não é a forma correta de se tratar essas questões. Nós temos que debater isso com a sociedade, debater isso com os moradores locais que vão ser afetados, quantas famílias estão sendo afetadas, quantos empreendimentos. A CEMIG Leiluon terreno há pouco tempo, a pessoa que arrematou agora vai se deparar com a frente da casa dela, onde ela pretende fazer alguma coisa, um monte de placa solar. Então, assim, eu acho que é um descaso total com as cidades que são banhadas pela barragem de Carmo do Cajuru. E eu acredito que tem outras maneiras de se instalar essas placas. Carmo do Cajuru só perdeu nessa brincadeira porque há bastante tempo, e isso, nessa semana, tivemos reunião, semana passada, com o Sindicato dos Moveleiros. Carmo do Cajuru, como vocês sabem, é um polo industrial, é um polo moveleiro de Minas Gerais. Atrasa apenas de Ubar. E, em Carmo do Cajuru, está tendo constantes quedas de energia devido à rede de Semiga. Então, nós iríamos ser contemplados com uma subestação partindo de Divinobles, eu não sei por que ainda não foi feita. Desrumores, não posso afirmar, que foi devido a essas placas fotovoltaicas, eles interromperam essa subestação que seria implementada. Enquanto isso, a cidade está em constantes piques de energia, não temos energia, as fábricas com prejuízo de milhões por ano, que apenas duas horas paradas, isso foi feito, um levantamento, inclusive vai ser feito, a reclamação, junto à Anel, junto à Semig, porque o prejuízo que a cidade está tomando é muito grande, devido a um boato que vai se fazer as placas fotovoltaicas, interrompem um fornecimento e não prestam serviço de qualidade para a sociedade. Então, eu penso que nós temos problemas, prioridades, temos problemas maiores para serem resolvidos, não acho que esse seria a maneira correta de fazer, porque temos locais, temos espaço para ser feito isso, em cima de prédios públicos que sejam, em áreas privadas, como foi pelo Marcelo Notini oferecido, tinha o terreno da Semig que foi leiloado, e também a questão de que, ao meu ver, isso é uma opinião minha, particular, a Semig não está, em momento algum, preocupada com o interesse da população, é meramente um interesse financeiro, especulatório, e, sei lá, se depois que isso estiver pronto, se não vão aí vender essa barragem, porque aí ela vai estar valendo alguma coisa, depois que tiver essas placas instaladas, leiloar aí, igual foi feito em governos passados, quem sabe a China não compra, então, assim, é um absurdo o que está sendo feito, sou totalmente contra, me posicionei contra desde o princípio, os outros vereadores comungam com a minha posição, então, acredito que tem outra solução, que não venham prejudicar aí a nossa barragem, que hoje, em Carmo do Cajuru, é um patrimônio que nós temos cultural e turístico. Muito obrigado pela palavra, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado ao vereador, ao presidente da Câmara, de Carmo do Cajuru. Passar a palavra agora para João Paulo Mena, diretor de Junto de Relações Institucionais da Semig, representando Reinaldo Passanel, Passanese Filho, diretor e presidente da companhia. Bem-vindo, muito obrigado pela presença, dez minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Mauro Tramonte, mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui nessa comissão, estivemos juntos aqui também na semana passada, para debater outras questões inerentes também à cultura e ao turismo de Minas Gerais. Prazer também sempre estar aqui na Assembleia, desde que assumi a diretoria de Relações Institucionais da Semig, nós assumimos o compromisso com a Casa de estar sempre presente em todas as audiências públicas e participação dos debates. Bom dia, deputada Lohana, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder debater esse tema. Bom dia, nosso prefeito Reginaldo de Cláudio, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ivinópolis, Luiz Ângelo, ao vereador Rodson e ao vereador Rafael também. Nós estamos aqui sempre à disposição para poder esclarecer eventuais questões. A Semig, ela está sempre de portas abertas. Eu queria só dizer aqui ao vereador Rafael, vereador apenas a título de esclarecimento, todos os deputados federais que solicitaram audiência na Semig, para conhecer o projeto, foram atendidos imediatamente. Todos os deputados estaduais que solicitaram audiência na Semig para conhecer o projeto foram atendidos imediatamente. Isso eu posso dizer que sou eu que faço a interlocução. Todos os senadores, como foi o caso do senador Cleitinho, por exemplo, que solicitou, foram atendidos diretamente. A Câmara de Ivinópolis fez audiência pública, convocou, a Semig estava presente e, sem prejuízo disso também, nós recebemos outros vereadores de Ivinópolis também para tratar do tema. A prefeitura também de Cláudio teve interlocução com a Semig. Todas as vezes que você pediu audiência para a gente, através do Tadeu, também foram atendidos, assim como a prefeitura também de Ivinópolis. Então, apenas para deixar claro, vereador Rafael, que, em momento algum, a Semig se furtou a ouvir, a prestar os esclarecimentos e ouvir a posição de todos vocês. Então, eu vou utilizar meu tempo aqui de forma curta no sentido de cedê-los aos senhores, no sentido de ceder aos deputados para que a gente possa aqui, mais uma vez, escutar a população. Estamos abertos aqui para prestar os devidos esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço aí ao João Paulo. Bom, vou registrar aqui a presença também do Jerônimo Gomes, Conselho Comunitário Lago das Roseiras. Obrigado pelo comparecimento. Eu vou passar a palavra para deputada Lohana e solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à nossa assessoria dessa comissão. E cada inscrito depois vai dispôr de cinco minutos para fazer suas intervenções. Está bom? É só falar o nome, a entidade, e depois a gente chama aqui no microfone para poder abrir a quem quer que seja para falar, porque a Casa do Povo é esta. Com a palavra a nossa deputada Lohana. Presidente, eu pedi a palavra de novo, eu quis ouvir todo mundo falando, cumprimentar todos que chegaram depois na pessoa do Jerônimo, cumprimentar o vereador Quedo, o vereador Tim Maritaca também, prazer ter os senhores aqui com a gente, porque traz robustez a essa discussão. Tanto a sociedade civil organizada, quanto os vereadores, isso mostra a importância dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Aí eu quis ouvir todo mundo que está na mesa falando, para ver se a gente ia ouvir alguma coisa diferente do que a gente já ouviu. Seja na audiência pública da CEMIG, que foi realizada lá na Câmara Municipal a pedido do vereador Rodson, seja a partir da escuta que a gente tinha com prefeitos, como com o prefeito Reginaldo, como com o vereador Quedo, conversando com o pessoal, eu não ouvi nada de diferente. E aí eu estou muito assustada, porque eu anotei alguns problemas aqui, presidente, e eu não sei nem se eu vou dar conta desse objetivo na minha fala. Mas vamos lá, todos os problemas que a gente tem com a instalação dessa usina flutuante lá na barragem. Primeiro, a gente tem impactos ambientais que não estão claros. Os impactos ambientais não são medidos pela fala de um biólogo numa audiência pública. Todo o meu respeito ao biólogo da CEMIG que falou na audiência pública da Câmara de Divinópolis de João Paulo, mas a fala dele sem um documento, sem um estudo de impacto, sem um estudo de risco, a fala dele não diz nada. Ele é dotado de fé pública, como todo servidor público é, mas a gente precisa da apresentação de um estudo. Ele dizer que o acesso ao sol pelos peixes não vai ser prejudicado e que lá é uma área que tem um fluxo de água muito rápido, então os peixes não ficam parados lá, isso é dizer, gente. Dizer alguma coisa é igual a CEMIG chegar na audiência pública e dizer que não vai ter ampliação do projeto, que o projeto vai ficar daquele tamanho para sempre. Então, o que é dito não quer dizer nada, porque tem gente dizendo, por exemplo, o governador disse em fevereiro, que o hospital regional já ia estar terminando agora, no final do ano. Então, o que as pessoas dizem não quer dizer nada, o que me interessa é o que está no papel. Então, a gente tem problemas ambientais que não estão claros, os dois principais, a questão da oxigenação da água, como que isso vai ficar prejudicado, e a questão da gente ter o fechamento da exposição solar e o impacto disso para toda a microbiota e toda a ictiofauna. Isso não está claro e a gente precisa de respostas documentais sobre isso e eu quero pedir à consultoria para fazer um requerimento desse assunto, por favor. O outro aspecto que a gente tem é o aspecto turístico. A fala do secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis, o Luiz Ângelo, foi valiosíssima nesse sentido. A gente tem que o principal item para o desenvolvimento turístico de Divinópolis é o Lago das Roseiras. Como que a CEMIG vai nos bancar esse prejuízo? Como vocês vão arcar com esse prejuízo que vocês estão impondo a Divinópolis? A gente quer saber isso, porque se vocês colocarem essa usina flutuante lá, vocês estarão acabando com o principal ponto para o desenvolvimento turístico de Divinópolis. Isso está documentado. Então, enquanto os senhores têm nos trazido falas, a gente tem trazido documento. O Luiz Ângelo está trazendo aqui que há um estudo provando que o principal ponto para o desenvolvimento turístico de Divinópolis é o Lago das Roseiras. Vocês vão bancar nosso prejuízo? Então, já falamos de dois prejuízos e dois problemas. O primeiro é o ambiental, o segundo é o turístico. O terceiro são os aspectos de segurança. Eu vejo com muita preocupação quando um vereador, um vereador com larga história, como o vereador Rodson do Zé Milton, me traz, que solicitou ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil os laudos e o ok deles sobre essa usina ser colocada lá na barragem e que os dois órgãos não deram esses laudos. Então, eu também quero solicitar à comissão, à nossa assessoria, que faça, por favor, coloca para a assinatura dos três deputados também, um requerimento. Para a Defesa Civil do Estado, os quatro deputados, um requerimento para a Defesa Civil do Estado e um para o Corpo de Bombeiros sobre os riscos e o ok deles. O Corpo de Bombeiros tem que pôr no papel. Nós não teremos prejuízo em risco de salvamento. Não vai ficar mais difícil salvar ninguém por causa dessa usina lá. A Defesa Civil tem que colocar isso no papel, porque depois, todo mundo é responsável. O CPF de todo mundo é responsável por isso. Todo mundo já trabalhou no serviço público sabe disso. A gente assina e o nosso CPF está na reta. Então, eu quero esses dois requerimentos, por favor, porque a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não podem virar as costas para a sociedade do Centro-Oeste Mineiro. Eles não podem se negar a dar respostas que um vereador eleito democraticamente está pedindo para poder atender a um pleito que é da população, porque isso não saiu da cabeça do Rodson. Isso foi pedido pelas pessoas. Estou errada, Jerônimo? Não estou errada. Então, os dois órgãos de tamanha importância não podem se esquivar e, como o documento dessa casa tem que ser obrigatoriamente respondido, eu quero solicitar isso para a nossa consultoria, por favor. A outra coisa que eu quero colocar aqui, talvez a mais importante, é que nós temos problemas políticos, João. Políticos. E a política é a coisa mais incrível do mundo. A política pode criar os piores problemas da humanidade e ela pode resolver os piores problemas da humanidade. Eu sou alguém que tem muita fé na política. Está sentado nessa mesa um deputado que é o autor da principal proposta para a gente resolver a dívida de Minas, que é o deputado professor Cleiton. Proposta essa que foi aprovada pelo senador Rodrigo Pacheco. É só a política que faz esse tipo de coisa. A política pode ser maravilhosa ou pode ser terrível. E a gente tem aqui um cenário em que três prefeitos, três câmaras de vereadores não querem a instalação dessa usina. Três prefeitos, João, que apoiaram o governador Romeu Zema. Três câmaras de vereadores que, maciçamente, eu não vou falar todos, mas a maioria esmagadora, apoiaram o governador Romeu Zema. O que vocês estão dizendo para a população do Centro-Oeste? Que a CEMIG, como empresa pública, ou seja, o maior acionista é o governador Romeu Zema, hoje não é mais, mas o responsável pelas decisões é o governo do Estado, não está nem aí para o que três prefeitos, três câmaras de vereadores que representam o povo dessas cidades pensam sobre a instalação dessa usina. Objetivamente, quando vocês insistem em continuar com a instalação, é isso que os senhores estão dizendo. E aí eu quero lembrar que o prefeito da maior dessas três cidades é do Partido Novo, que é o Partido Governador. E eu preciso saber para que serve alinhamento político. Gente, alinhamento político tem que servir para alguma coisa. Se o alinhamento político não servir para trazer soluções para as pessoas daquelas regiões, não serve de nada. Serve para tirar foto num cartaz laranja e fingir que foi bonito. Ninguém merece isso. E o povo do Centro-Oeste, muito menos. Divinópolis é a décima maior cidade de Minas Gerais. E os senhores têm que ter mais respeito com a gente. Cláudio e Cajuru são cidades importantíssimas para o Centro-Oeste de Minas. São cidades que têm impacto na indústria de imóveis, são cidades que têm impacto na indústria da siderurgia, são cidades que empregam, que geram renda, com empresários respeitados, que pagam imposto. Vocês têm que ter mais respeito com a gente. Então, a gente tem aspectos políticos seríssimos e que mostram que objetivamente ou o governador Romeu Zema não está nem aí para esses três prefeitos, para essas três câmaras de vereadores e para o povo que eles representam, porque eles não tomaram o poder, eles foram eleitos, ou então vocês estão com uma dificuldade muito grande de fazer conta e de entender algumas brigas que não vale a pena comprar. Essa, João Paulo, você na frente das relações institucionais com tanta competência como você tem, eu te garanto, essa é uma briga que não vale a pena comprar. Então, a gente tem aspectos políticos muito sérios aqui. E aí, por fim, eu quero trazer uma questão de futuro. Tramita aqui na casa, gente, um projeto para a gente autorizar o governador a vender a CEMIG. Eu não terminei minha fala ainda não, mas eu queria só te perguntar, qual vai ser a ordem de investimento dessa usina? Quanto vai custar essa usina? 30 milhões, mais ou menos, que o João Pauta fala. Gente, escuta isso. A CEMIG vai investir 30 milhões numa usina, vai sepultar a perspectiva de desenvolvimento turístico da região, vai acabar com perspectivas de emprego, de indústria hoteleira, de indústria de turismo náutico, de tudo, para, enquanto isso, aqui na casa, tramitar um projeto para autorizar a vender a CEMIG. Então, a CEMIG vai gastar o seu dinheiro, Jerônimo, o seu dinheiro, o dinheiro de todos nós aqui para poder colocar uma usina lá e, simultaneamente, ela está aqui na casa tentando vender a CEMIG. Isso não faz o menor sentido. Se você vai vender a sua casa, você não troca o telhado, põe energia solar, deixa tudo chique, coloca mármore, põe gesso com sanca. Não, você não faz isso, não. O que é isso? A coisa não para de pé. não para de pé fazer o investimento dessa ordem, prejudicar três cidades dessa importância para depois vender a empresa. Então, a gente precisa saber se um argumento é o que vocês defendem, o da venda da empresa, o argumento de investir nisso, caçar essa briga política, ter esse impacto ambiental, esse impacto social, também não para de pé. Para terminar, presidente, eu disse que eu não ia dar conta de seu objetivo, a gente tem três saídas para essa situação. A primeira saída é uma saída pacífica. A gente tem o Marcelo Notini, num desprendimento imenso, imenso, admirável, sinceramente, porque a pessoa está disposta a ceder seu patrimônio para a CEMIG, é algo que eu aplaudo de verdade. O Marcelo está disposto a ceder o seu terreno para que as placas sejam colocadas lá e as pessoas não tenham esse prejuízo. Essa saída é possível? A gente precisa objetivamente dessa resposta, sim ou não? A outra perspectiva de saída é uma saída técnica. A gente pode inviabilizar essa usina com os pareceres que a gente está pedindo aqui, seja pela defesa civil, seja pelo corpo de bombeiros, seja o parecer, porque foi, repito, o biólogo da CEMIG disse que não tem prejuízo, eu quero um estudo mostrando isso no papel, seja pelos impactos colocados para o meio ambiente, para os peixes, para a ictiofauna, toda no papel. Então, a gente pode inviabilizar esse processo tecnicamente. Então, essa é a segunda perspectiva de saída. E a gente tem, então, eu estou indo de gravidade, a mais tranquila, que é a gente pegar o terreno do Marcelo que está nessa disposição de ajudar, a segunda, que já é mais tensa, que é a gente inviabilizar o projeto do ponto de vista técnico, e eu te garanto que eu vou me dedicar a fazer isso, e a terceira, que é a gente fazer política e colocar todas as pessoas dessas três cidades, lembrando que Divinópolis é a décima maior cidade de Minas. Todas as pessoas dessas três cidades, para saberem, com outdoor, com panfleto, com propaganda na rádio, tem muito empresário aqui que ajuda, se pedir. Contar para essas pessoas o que o governador Romeu Zema está querendo fazer com a cidade delas. Porque os prefeitos não foram para a guerra com vocês ainda. Eu sei que é prefeito querendo ir para a guerra. Se os prefeitos decidirem ir para a guerra com os senhores, eu acho que os senhores não dão conta do desgaste. Se os vereadores, vereador é pior ainda, porque o vereador está dentro da casa da pessoa. Se eu fui vereador, eu fui vereadora, a gente está dentro da casa da pessoa. Se os vereadores decidirem contar para o povo quem que manda politicamente na Semig, quem que indica o presidente da Semig que tudo isso é decisão do governador Romeu Zema, aí não vai ser legal. Se o senador da República que é de Divinópolis decidir se envolver nessa briga, não vai ser legal. Então, assim, eu coloquei em graus de problema que a gente pode entrar. Eu sugiro a saída mais pacífica, mas a gente tem uma média que já vai ser ruim e a gente tem uma que é guerra total. Nós estamos dispostos às três, eu estou disposta às três, os senhores estão? Se for para ser pacífica é o melhor cenário, se for para tentar inviabilizar do ponto de vista técnico a gente vai também, tem equipe para isso, se for para ir para a guerra a gente vai também. Vocês têm três alternativas para escolher. Qual das três os senhores escolhem? A gente quer essas respostas objetivamente. Então, só para lembrar, eu falei de problemas ambientais, problemas turísticos e desenvolvimento econômico, problemas de segurança, eu falei também sobre problemas políticos, eu falei qual que é a resposta do senhor sobre querer privatizar a CEMIG e justificar o investimento de 30 milhões que prejudica tanto a região e eu te dei três opções de saída para o senhor me pontuar qual das três a CEMIG escolhe. Obrigada. Obrigado, deputado Lohana, pelas palavras. Eu vou passar a palavra agora para o deputado professor Cleito, depois aqui algumas pessoas querem se manifestar, a gente vai passando ao longo, então, da audiência. Pois não. Qual a palavra, professor Cleito? Obrigado, presidente, mais uma vez, todos da mesa e principalmente àqueles que chegaram posteriormente nessa audiência, saudar de forma muito especial aqui o Carlos Eduardo, que eu deixei para fazer essa saudação agora, se tornou um grande amigo e foi quem, inicialmente, articulou a vinda de um grande grupo, presidente, aqui no meu gabinete por duas coisas, por duas situações, duas razões. Eu não sou da região, eu sou deputado do sul de Minas, mas eu estive diretamente envolvido no tombamento do lago de Furnas e Peixoto, que foi uma conquista histórica, a emenda constitucional 106, aqui nessa casa, emenda essa que depois foi fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do presidente Bolsonaro, questionando o tombamento dos águas de Furnas e Peixoto, quis a providência que caísse no colo da ministra Carmen Lúcia, mineira e entendedora dos nossos lagos e da nossa mineridade, e agora nós recebemos há duas semanas, deputada Luhana, da Advocacia Geral da União, através do seu advogado, Jorge Messias, que o governo Lula vai retirar a ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a emenda 106, ela será preservada. Entretanto, deputado Eduardo, que nós até discutimos isso, a ministra Carmen Lúcia, ela nos alertou em duas reuniões que nós participamos, de que é possível fazer o tombamento, foi possível fazer o tombamento dos dois lagos, possível do ponto de vista constitucional, nós defendemos, porque nós tivemos uma sacada aqui, o deputado Mauro Tramonte se lembra, que aí nos impõe uma diferença em relação ao Lago das Roseiras e ao Novo Mar de Minas. nós promovemos não o tombamento dos lagos, nós promovemos o tombamento do espelho d'água. Então, ao tombarmos o espelho d'água, porque existe ali um estudo de cota mínima e nós, inclusive, tentamos averiguar a questão da cota mínima do Lago das Roseiras e do Novo Mar de Minas, e não há nenhum estudo acadêmico, nenhum estudo técnico sobre isso. Então, essa é a questão, o deputado Eduardo Azevedo, que nos impõe um certo limite até para a promoção do tombamento. Mas o projeto de lei que nós construímos, inclusive, já enviei aos senhores e as senhoras, assinado aqui comigo, juntamente com a deputada Lohana, ele é, do ponto de vista legislativo, uma forma de nós promovermos o impedimento da colocação dessas placas fotovoltaicas, tanto no Novo Mar de Minas, quanto em Três Marias, que, inclusive, muitos dos senhores e das senhoras assistiram à audiência pública, prefeito Reginaldo, discutindo a questão de Três Marias, e eu me sensibilizei com a situação dos pescadores de Três Marias. Quem gosta de pescar conhece a vocação de Três Marias, já foi pescar em Três Marias. e tem muita gente na região de Três Marias que vive, que sobrevive da pesca. Mas eu gostaria de citar a outra situação que levou o pessoal do deputado Lohana a me procurar. Fui eu, o autor do requerimento investigativo que levou à abertura da CPI da CEMIG. E aí eu vou dizer para vocês, com todo respeito aqui ao João Paulo, que está numa situação muito complicada nesta manhã, que o que nós estamos vendo em relação ao que está ocorrendo com Divinópolis, Cláudio, Carmo do Cajuru, Itaguara, é exatamente o mesmo modo dos operantes que nós identificamos na CPI da CEMIG. Existe dentro da CEMIG uma série de diretores, de gerentes que foram trazidos de São Paulo, de outras regiões do país, que estão promovendo no interior da empresa o famoso lobismo, legislando em causa própria, inclusive nós recebemos há duas semanas atrás, deputado Mauro Tramonte, denúncias muito sérias por parte, inclusive, daqueles empresários que estão diretamente ligados à usina fotovoltaica. e aí um grande questionamento que eu tenho feito em relação a essa postura e a essa política da CEMIG é que usina fotovoltaica e usina de energia eólica são fontes alternativas de energia. Elas jamais, para uma empresa da grandeza, do tamanho da CEMIG, devem ser prioridade, porque isso é prejudicial à própria companhia, o que demonstra claramente que, além do lobismo, a gente tem uma precarização proposital da empresa que, como todos são sabedores aqui, é uma questão de honra para o governador a privatização da CEMIG, o que é, diga de passagem, algo que vai na contramão daquilo que tem acontecido no mundo todo. Nós estamos vivendo, sobretudo nos grandes países da Europa, um processo de reestatização de setores considerados setores importantes, setores estratégicos e ligados diretamente à soberania nacional. E o setor energético é o principal deles. Eu poderia ficar aqui o dia todo discorrendo sobre o que nós identificamos na CPI. CPI essa que não morreu. Recado para a diretoria da CEMIG, porque agora, com a mudança da PGR, nós vamos levar o relatório de mais de 400 páginas para ser investigado pela Procuradoria Geral, já que o Ministério Público aqui de Minas entendeu por bem arquivar aquilo que foi investigado em mais de 42 oitivas e aquilo que foi averiguado com a quebra de sigilos bancários e sigilos telemáticos e fiscais. Inclusive, deputado Eduardo, deputada Lohana, o grande operador de tudo teve a sorte de falecer, porque senão eu tenho a plena certeza, deputado Mauro Tramonte, que ele estaria algemado hoje, que sairia do 18º andar da Semig com algema nas mãos, mas quis a providência levá-lo para outro lado. Em relação a essa questão, muito nos causou estranheza o fato de que uma comitiva sai daqui de Minas Gerais para averiguar na China a colocação de placas fotovoltaicas em lagos chineses. Só que tem um detalhe, nós temos aqui o vereador Rodson, a deputada Lohana, o deputado professor Cleio, que fazem parte de um mesmo partido, que tem como coluna cervical a defesa do meio ambiente, a proteção a que o Papa Francisco chama de casa comum. Colocação de fotovoltaicas em lagos se tornou uma forma de você promover também sustentabilidade. Só que eu fui fazer uma pesquisa. Na China, em países da Europa, fotovoltaicas colocadas em lagos são colocadas na ponta dos mesmos, naquele lugar que não afeta em nenhum risco, seja a vida aquática, seja a navegabilidade, o turismo e por aí vai. Eu não conheço a fundo todo o lago, inclusive estou esperando, Tim, aquele convite para a gente fazer um passeio na sua lancha, aquela lancha que só o Neymar tem uma igual, para que a gente possa passear por todo o lago ali. Mas, por exemplo, se fosse colocar no lago de Furnas, o primeiro lugar que eu aconselharia a Semiga a colocar seria lá na minha cidade, lá em Varginha, lá na ponta onde você não atrapalharia em nada, deputado Mauro Tramonti, a navegabilidade, não comprometeria a pesca, seja ela esportiva, seja a pesca comercial, não comprometeria os restaurantes que hoje estão às margens do lago de Furnas ou do lago de Peixoto, bombando as pousadas. Então, eu quero dizer que nós não somos radicalmente contra a colocação dessas fotovoltaicas se elas estivessem colocadas exatamente em locais onde o múltiplo uso das águas ele não é diretamente afetado. Mas as imagens deputada Lohana, deputado Eduardo Azevedo, deputado Balto Tramonti, que nós já vimos da demarcação dessas fotovoltaicas no lago das Roseiras especificamente causa perplexidade, indignação e uma pergunta que é a pergunta que a gente deve fazer sem medo de ferir ninguém. Porque essa comitiva que foi para a China, as notícias que a gente tem de pessoas que estavam na mesma e que não estão trabalhando na Semig é o seguinte, professor, já venderam tudo para os chineses. professor, já fizeram acordo com os chineses, já tem até valor, já tem até empresa chinesa que se dispôs a fazer essa colocação. E quem foi representando a Semig, que eu achei que estaria aqui hoje, que é o senhor Tadeu, disse lá na China que para ele é questão de honra colocar essas placas. Então, vejam só, a gravidade do lobismo, daquilo que nós temos de denúncias que foram feitas de pessoas que não têm nenhum tipo de identificação com a região, porque quem me passou isso que estava lá nem no estado de Minas mora mais, mas que alertou. E aqui, só para deputado Mauro Tramonte, veja só a questão para confirmar algumas coisas, que a deputada Lohana trouxe, que eu acho que é importante nós reafirmarmos aqui, porque as anotações que eu fiz foi, meu amigo Marcelo, numa reunião que eu tive com um engenheiro, engenheiro que conhece muito bem a região, engenheiro elétrico, deputado Eduardo, e um dos mais respeitados engenheiros elétricos do setor energético do Brasil. Tanto é que hoje ele está trabalhando lá na companhia francesa e ele me disse, vamos lá, professor, as consequências da colocação dessas placas, a vida aquática, porque ele viu o projeto, João, o projeto é público, ele viu o projeto, foi só um projeto mal feito, com todo respeito aos engenheiros que fizeram, sentindo falta daquele engenheiro que quis tirar onda com a minha cara aquele dia, não veio hoje aqui, manda um abraço para ele. Porque, dizia ele, que basta olhar, deputado Mauro, a retirada da incidência da luz solar, que vai comprometer toda a vida aquática no lago. O nível de evaporação, a redução de 80%, veja só, Jerônimo, 80% no nível de evaporação. E aí, nós estamos falando de uma região, meu caro Rodson, que não é uma região das mais frescas de Minas Gerais. A CEMIG, a criar ali um espelho através das placas, que além de reduzir o nível de evaporação, vai impactar diretamente no aumento da temperatura na região, deputado Eduardo. é sério, é sério, é grave. E aí, o requerimento da deputada Lohana é extremamente importante. Qual o estudo de impacto? É que tem. Aí, também, eu quero um outro requerimento. se a CEMIG fez um levantamento do impacto econômico na região sobre as famílias, a renda das mesmas, o impacto que afeta diretamente o turismo. Quantas pousadas serão fechadas? Quantos restaurantes serão fechados? E os condôminos que lá têm as suas propriedades a margem dos lagos. Qual será o impacto sobre isso? Eu vou aqui pedir a nossa consultoria que faça esse requerimento se a CEMIG tem um estudo de impacto sobre, inclusive, o desemprego. Porque, aquele dia, João, por isso que eu nem fiz questão, deputado Malto Tramonte, de chamar o cidadão que veio aqui, o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando foi se discutir Três Marias, nós fizemos aqui a escuta dele e eu esperei que ele trouxesse aqui o que em termos de desenvolvimento econômico isso traria. Ele fez uma série de digressões e não trouxe absolutamente nada. Tanto é que nós pedimos para ele ficar quieto, porque ele estava complicando ainda mais o governo do Estado. quais são os impactos econômicos dessa medida tomada pela SEMIG sobre a região? Porque isso precisa ser dito. Eu não sei se tem gente que vive da pesca, mas eu tive notícia que havia um interesse, inclusive, em fomentar ali a pesca esportiva, a pesca do Tucunaré na região do Novo Mar de Minas. Porque o sujeito sai daqui para pescar Tucunaré na Argentina pagando 1.200 dólares só para pescar. E aí você tem ali a possibilidade de fomentar esse tipo de pesca esportiva fazendo com que você tenha competições e mais competições. Vou dar um dado para vocês aqui. Deputada Lohana. Vou te interromper um pouquinho. Sim, perfeitamente. Estou recebendo um comunicado aqui que o presidente Tadeu mandou suspender todas as comissões para que se possa votar no plenário. Então, a gente vai dar uma pausa, vamos suspender a nossa comissão por tempo determinado para que a gente possamos nos dirigir ao plenário agora pedido convocação do presidente. Convocação do presidente a gente obedece. Não tem como falar não. O presidente é o presidente. Só vou deixar uma última informação para eu não perder o raciocínio, presidente, se me permite. Por acaso, os senhores e as senhoras sabem, alguém sabe aqui, a cada embarcação, com uma lancha, quantos empregos diretos e indiretos são gerados ou não? oito. Oito. Em Cláudia, é assim, a sua lancha gera cinco empregos diretos. Agora, eu dei mar. A gente retoma aqui. Olha quantas possibilidades a gente tem. E o maior exemplo de geração de emprego no que diz respeito a lanchas, a navegação náutica é a Croácia. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Nós temos... Bonita, você conhece lá, não é? Diz o João que o santo dele é forte, então nós vamos interromper aqui para ir no plenário. O João vai nos ajudar na CEMIG, viu, pessoal? Está suspensa a reunião. Deputado Mauro Tramonte, se eu não me engano, está na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. Aqui na Assembleia, a gente tem que se dividir em 200 lugares ao mesmo tempo, então é por isso que eles não estão aqui, mas me incubiram da missão de presidir a nossa audiência na sua continuidade. A gente teve que... O Luiz Ângelo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis, precisou se retirar. O prefeito Reginaldo de Cláudio também precisou se retirar. E o João Paulo Mena, que representa a CEMIG, está retornando. Está aqui na casa, a assessoria já fez contato com ele e ele está retornando. Então, eu gostaria de saber se algum dos presentes quer usar a palavra ou se eu posso passar para as nossas inscrições para a gente ouvir. Então, com a palavra o deputado Eduardo Azevedo, Bom, continuando, que naquele primeiro instante que eu tive aqui, eu tive que sair para poder compor a Comissão de Segurança Pública, tinha um projeto muito importante de minha autoria para ser votado e agora segue a tramitação. Eu volto a reiterar aqui a questão do nosso apoio à causa da não instalação dessas placas na lâmina do Lago das Rosilhas. O vereador Rodson encabeçou essa ação em Divinópolis, tem que parabenizar por isso. O vereador Rafael Enco, a Juru também. E eu sinto aqui, a gente tem que falar, infelizmente, o prefeito regional teve que ir embora, eu sinto falta do prefeito Carmo Cajuru. Ele também deveria estar aqui para poder debater esse tema importante, porque, afinal de contas, não envolve somente Divinópolis, envolve Divinópolis, Cláudio e Carmo do Carmo Cajuru. E um assunto desse é muito importante. O João Paulo acabou de chegar, o que eu vou falar não tem nada a ver com a pessoa de João Paulo, respeito a pessoa de João Paulo como funcionário da Semig, é uma pessoa que sempre tem nos atendido. Muito antes de começar em todas essas audiências públicas, nós tomamos a primeira iniciativa. O Cleitinho esteve comigo, estivemos Cleitinho, Eduardo, Rafael, junto com o João Paulo, junto com o Erezé, que explicou e explanou para nós todo o projeto. Eu faço coro com as palavras do professor Cleitinho, porque quando nós tivemos acesso ao projeto, realmente a gente vê que ali tem um óbvio político. Enfim, a gente tem que resumir e sair do discurso agora, tomar aqui as decisões pautadas dentro dessa audiência pública e começar a agir de forma legal como Assembleia Legislativa, como deputados, para poder tentar impedir isso. Porque ele vai falar, todo mundo vai falar, enfim, eles vão fazer. Eles vão fazer. A gente tem que ser realista, entendeu? A CEMIG é poderosa, tem dinheiro e vai querer fazer. Aí fala-se muito da questão, igual foi falado aqui, da questão de envolver o prefeito Gretz, meu irmão, ele mandou o Luizante, que é o representante dele, o Gretz é completamente contra. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente, que as pessoas tentam linkar uma coisa com a gente que não tem nada a ver e foi falado aqui nessa manhã, a questão de partido. Partido não manda no meu mandato, partido não manda no mandato do Cleitinho, partido não manda no mandato do Gretz. Infelizmente, nós, como políticos, não temos candidatura majoritária no Brasil. Nós precisamos estar aliados a algum partido, precisamos estar filiados a algum partido. Então, o prefeito Gretz é contra. Ele é contra. Independente de ser do novo, ele é contra. Já falou, mandou aqui o representante para poder fazer a sua explanação. Então, partido, gente, esquece isso. Partido não manda no meu mandato. Vocês podem observar a forma como a gente proceta dentro da Assembleia. O partido que eu sou hoje, o PR, é base do governo. E projetos do governo que são impopulares, eu não voto. Eu não votei para aumentar essa área de governo. Eu não aumentei para poder aumentar a questão do FEM, que é aumento de impostos. Eu não voto isso. Eu voto consciente com aquilo que o povo nos representa. Então, a gente tem que trazer isso muito à tona, porque o Cleitinho está envolvido, sim. Nós tivemos, e tivemos esse resultado negativo dentro da SEMIG. Então, o que nós temos que fazer aqui agora é pegar o resultado dessa audiência pública, pegar os meios legais, os requerimentos que aqui foram feitos, e ir para cima. Pronto, acabou. Entendeu? SEMIG de lá e nós de cá. Se a gente tem regimento para poder fazer isso, se a gente tem legalidade para fazer isso, a gente tem que fazer. Por quê? O professor Creiton falou. Eu tenho certeza que não foi feito um levantamento dos danos ambientais. Certo? Isso é preocupante. E o mais preocupante ainda do que os danos ambientais é o dano econômico, potencial turístico que tem aquela região. Eu falei aqui no início o quanto que a região centro-oeste é carente de entretenimento, de lazer, de turismo. E a gente não pode tirar isso da população. Então, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos trabalhar não é conforme o Partido Novo pede, não é conforme a SEMIG pede, não é conforme a população pede. Porque se o partido quiser me expulsar do Partido Novo, ele me expulsa, mas eu nunca vou votar aquilo que é contra a população. e nenhum dos nossos irmãos não vai fazer isso. Sabe por quê? Desde criança, nosso pai nos ensinou o seguinte, tenha nome, tenha caráter, e pode ser que a gente nunca consiga quebrar esse sistema, mas esse sistema nunca vai nos corromper. Então, querer envolver o nosso nome, a gente está envolvido nisso muito antes, muito antes. João Paulo sabe disso. Antes de ter audiência pública na Câmara de Divinópolis, antes de tentar ter audiência pública na Câmara de Caju, que não teve, porque o Rafael saiu de lá com resultado, resultado negativo. ele falou assim, poxa, para que eu vou fazer audiência pública aqui? Trazer a população, perder o tempo, se a CEMIG está decidida a fazer? Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte, sou contra, parabenizo os vereadores que estão aqui, porque o vereador é a porta de entrada da democracia, é ele que traz o anseio da população para nós, e agora a gente tem que pegar o resultado dessa audiência pública e ir para cima da CEMIG, porque a CEMIG está decidida, eles já fizeram estudo na China, fizeram estudo, se não me engano, e eles vão fazer. Ah, e detalhe, sabe qual é a contrapartida que a Sanfango vai colocar? Uma substação. Ô, gente, você dá um tapa na cara da população, fala que vai colocar as placas em contrapartida, vai deixar uma substação na região para poder trazer mais indústria, mais empresas? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, isso foi falado lá para a gente, falado qual vai ser a contrapartida? Contrapartida é uma substação, pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, essa questão da usina, das placas aí, no lago do... no lago das rozeiras, isso aí é fonte de energia alternativa, gente. A CEMIG não pode se fadar a tentar fazer com que isso seja a principal fonte de alternativa dela, uma empresa do tamanho que ela é. E só para poder acabar de finalizar aqui, porque foi falado que tem dentro da casa aqui um projeto para poder vender a CEMIG. Mentira. Não foi pautado ainda. Eu desafio vocês a me mostrar que tem um projeto aqui para privatizar a CEMIG. E quando esse projeto para privatizar a CEMIG for pautado, seja a CEMIG, seja a Copa, seja qual delas for, eu voto favorável e eu sou a favor. Sabe por quê? A gente tem que acabar com esses cabides de empregos que existem dentro das estatais. A gente tem que acabar com isso porque isso gera corrupção. A proposição que foi feita em entregar a CEMIG para o Estado, para o Lula, é uma loucura. É loucura. Eu sou contra o regime de recuperação fiscal, já me posicionei contra, não voto conservador. Agora, entregar CEMIG, Copasa e Codemig para o governo federal, é loucura. Eles vão fazer igualzinho que fizeram com a Petrobras. Vão quebrar, vão sucatear, vão lotar emprego e vão fazer cabides de emprego, além do índice de corrupção. Então, o que a gente tem que fazer? É o seguinte, não tem projeto para vender a CEMIG, mas, quando tiver, vocês podem ter certeza que eu e essa bancada toda que representam os anseios de vocês somos a favor. Nós não vamos permitir que a CEMIG seja entregue pura, de mão beijada, sabe por quê? Porque vai faltar investimento para o Estado. Eles vão acabar. Eu pergunto para vocês que estão lá na ponta, quem no Estado de Minas Gerais está satisfeito com o CEMIG? Ninguém. Ninguém. Todo o respeito da pessoa de João Paulo e do ISE que estão aqui. Ninguém. Eles são funcionários. A CEMIG não presta um serviço de qualidade para a população. Quem está satisfeito com o Copasa? Ninguém. Então, qual que é a solução? É privatizar mesmo. É entregar para a iniciativa privada. Sabe por quê? Porque eles vão investir. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos tratar um caso de cada vez. Um caso de cada vez. Hoje, o que nós estamos tratando aqui é a questão da instalação das placas no lago das Roseiras ali em Carmo Cajuru e Divinópolis. Sinto e volto a reiterar a falta do prefeito aqui de Cajuru. Deveria estar aqui e nós vamos continuar isso. Agora, é, sair da falação porque nós já conversamos com o João Paulo, já conversamos com o Reinaldo que é o presidente da CEMIG. Vamos fazer. Vamos sair da falação agora e ir para a prática porque já chega de ficar fazendo na hora da cara do povo. Então, gente, é isso aí. Quando pautar o projeto para poder privatizar a CEMIG, vocês podem ter certeza que eu sou a favor porque nós vamos privatizar ela sim. porque precisa, porque é necessário para o Estado de Minas Gerais poder trazer serviço de qualidade para a população porque hoje o serviço que a CEMIG presta para Minas Gerais é péssimo e ela não pode virar um cabide de emprego do governo Lula. Obrigado. Obrigada, deputado Eduardo Azevedo. Antes de passar a palavra para o João Paulo, eu só queria deixar algumas coisas claras já que, infelizmente, as falas do deputado foi sobre a minha fala, mas ele escolhe não colocar o meu nome. Acho importante a gente colocar que aqui na casa há sim um projeto. Eu peço assessoria para poder me passar o número da PEC do referendo que é a PEC que autoriza o Estado a vender a CEMIG e a COPAS as empresas estaduais de energia e de água sem fazer um referendo. Esse é um primeiro passo necessário para privatizar a CEMIG. Existem pessoas que não conseguem ver um panorama geral. A pessoa vê a primeira cadeira e não vê o fim do auditório. Tem gente com a visão limitada e tem gente que já vê o cenário todo. Graças a Deus a gente tenta ver as coisas com o cenário todo e a gente sabe que não tem porquê o governador tentar aprovar o fim do referendo se não for para privatizar a CEMIG. Mas quem tem a visão assim talvez se nega a enxergar esse tipo de coisa. É direito de cada um e as pessoas são eleitas para manifestar essas opiniões. Também é importante dizer que os partidos políticos têm necessidade sim de andar de forma minimamente organizada. E aqueles que atacam a CEMIG enquanto cabide de emprego deveriam ser oposição ao governador Romeu Zema que tem 19 cargos indicados na CEMIG inclusive médico em diretoria da empresa. Vocês sabiam disso, gente? Tem médico do Partido Novo que foi vereador aqui em BH que está na CEMIG hoje. A gente tem um cenário de cabedal de emprego realmente acontecendo em Minas Gerais por parte do governador Romeu Zema. Foi criado um cargo de secretário da Casa Civil para o Marcelo Aro que perdeu a eleição como senador. Foi criado um cargo de secretário de comunicação para trazer um cara do Partido Novo lá de longe. Então, de fato, há um cabide de emprego colocado em Minas Gerais e o governador Romeu Zema protagoniza esse processo gastando nosso dinheiro, desperdiçando nosso dinheiro e a gente tem que ser contra tudo isso. Deputado que perdeu a eleição e que era da base do Zema, gente, não tem um desempregado. Estão todos no governo. BDMG, fundações, está para tudo quanto é lado e a gente está fazendo essa batina agora aqui na Assembleia para ver se essa turma tem capacidade de estar à frente dessas instituições. Então, como a fala foi sobre o que eu disse, achei importante dar essa resposta. Quem quiser pesquisar sobre os cabides de emprego do governador Romeu Zema, a minha equipe está à disposição para mostrar para todos vocês os salários e o terror que é tudo isso. E quem quiser também o projeto sobre o fim do referendo para a venda da CEMIG da Copasa, a minha equipe também está à disposição para imprimir e colocar na mão de todos os senhores e senhoras. Agora, eu vou passar... Não vou te dar a questão de ordem, eu estou presidindo a reunião. Corta o microfone dele. Vai cortar meu microfone. Na época do Pimentel eram 700 cargos de emprego. E eu não sou Zema, eu sou Eduardo. Eduardo, querido, muito obrigada. Agora a gente está passando... Corta a palavra, ele não tem civilidade para estar nesse lugar. Passa a palavra agora para o João Paulo Mena, por favor, que está representando a CEMIG e a sua posição na tarde de hoje. Obrigada, João Paulo. Obrigada, senhora, deputada Lohana. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vou só te pedir um favor, deputada. Eu não tinha anotado quais foram os seus questionamentos. Foram três, salvo melhor juízo. É, eu apresentei... A gente saiu aqui. Três pontos. O primeiro é que a gente tem uma perspectiva de saída pacífica com o terreno do Marcelo. Ok. Se essa é uma saída que a CEMIG está disposta a abraçar. O segundo aspecto foi sobre as questões técnicas que não foram apresentadas pela empresa. Um laudo do ponto de vista ambiental, da oxigenação, dos impactos na temperatura e na água. Porque o biólogo da CEMIG disse na audiência pública que não tem impacto, mas não apresentou documento nenhum para a gente sobre isso. A gente também pediu os documentos em relação à defesa civil, corpos de bombeiros que os vereadores solicitaram e não receberam até hoje. Teoricamente, tem que ser... Sim, a gente fez aqui. Mas a CEMIG teria que ter esses documentos para poder colocar, para garantir segurança. Inclusão. Eu perguntei sobre isso e eu perguntei qual é o intuito de vocês fazerem um investimento da ordem de 30 milhões de reais, sendo que vocês pretendem vender a empresa. Então, foram três perguntas. Está bem. Desculpa, deputada, porque como... Passou um tempo. Tudo bem. Aí a gente foi tratar outras demandas aqui dentro também. Deputada, primeiro em relação aos investimentos. Nós trabalhamos hoje, a CEMIG, ela é uma empresa de economia mista. Ela não pertence exclusivamente ao governo de Minas Gerais. Então, na verdade, nós temos que trabalhar com um panorama de mercado. A pauta de federalização, a pauta de corporação, é uma pauta que pertence ao nosso acionista majoritário, que é o governo do Estado. A CEMIG, através de seus gestores, a sua diretoria, ela trabalha mercado e segue as orientações dos acionistas através das decisões do Conselho de Administração. independente dela ser uma estatal mineira, independente dela ser federalizada, ou independente dela virar uma corporação, o mercado ao qual ela vai disputar, o mercado ao qual ela vai participar é o mesmo. Então, aí, a justificativa dos investimentos, independente de qual for o formato escolhido pelo Conselho de Administração e pelos sócios da CEMIG, que são nossos chefes, na verdade. Em relação aos terrenos, deputada, a justificativa para que seja a usina flutuante e não em um terreno físico é porque as usinas flutuantes de geração possuem uma limitação de capacidade de instalação muito maior do que as de terra. Então, a de terra, a gente pode ligar cinco MVAs e, nas flutuantes, 30 MVAs de potência. Então, por isso, por conta do tamanho do projeto que não seria viável essa, por conta da redução da capacidade, não seria viável essa troca para um terreno físico, um terreno em terra. é claro. As questões técnicas... só porque, como a audiência é assistida por muitas pessoas que não são da área, o que é MVA? O que é esse impacto? É a capacidade de geração de energia da usina. É isso. então, a capacidade ficaria muito menor se fosse em terra. Por isso que a opção é pela flutuante. deixa eu só concluir na hora de... em relação às questões técnicas, por óbvio, a gente só vai fazer a instalação da usina quando nós tivermos todas as licenças ambientais de todos os órgãos cabíveis, sendo eles corpo de bombeiro. Então, a gente está em fase ainda dos estudos e dos estudos de implementação. A partir do momento que essas licenças forem sendo conferidas, aí sim a gente vai partir, se for o caso, com os licenciamentos para a implementação da empresa. Por questões óbvias, a gente não vai suprimir a legislação, em relação ao alvará de corpo de bombeiro, tudo isso, num momento específico, ou eles vão conferir, e a gente avançará com o projeto se for o caso, ou então, eles não vão conferir, isso tudo vai ser motivo de recurso, de debate, como está sendo aqui no caso. Rafael, você solicitou a palavra? Sim, com a questão de ordem, deputada Lohana, gostaria da palavra, só para tratar sobre esse assunto, da questão do porquê a flutuante, não a terrestre, como ele muito bem explicou. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão dessa usina flutuante. Ela vai atender somente Carmo do Cajuru, ou quantas cidades ela vai atender? Na verdade, o nosso sistema, nós temos o operador nacional do sistema, vereador, o nosso sistema nacional, com exceção do estado de Roraima, ele é 100% interligado. Então, assim, o que eu posso garantir ao senhor é que a qualidade da prestação do serviço de energia, a segurança energética para a população local, de fato, vai melhorar muito. Porque nós construiremos uma subestação que atenderá à demanda do município. No momento, o que a gente pede muito, vereador, é que a CEMIG seja alimentada das informações. A gente se depara com muitas questões na CEMIG, de pessoas que vão, por exemplo, construir uma... Fazer um galpão, fazer uma empresa muito grande, e falam assim, ah, eu quero a ligação. A CEMIG, um ano para ligar. Fala, pô, mas eu estou construindo isso aqui há cinco anos, e agora vou esperar um novo. Você podia ter nos avisado há cinco anos, porque a gente trabalha com planejamento também. Então, assim, a gente obedece às regras do operador nacional do sistema, mas que, de fato, vai melhorar e vai suprimir o problema local da atualidade, isso, de fato, vai. Isso é um compromisso nosso com a população local. Então, a pergunta era essa, pelo seguinte, você falou que a flutuante vai dar uma possibilidade de geração de 30 MVA, correto? E a terrestre são cinco. Só que vamos pôr em consideração que vão atender várias cidades, então. Nada impede a CEMIG de, em cada cidade, fazer uma subestação? Uma em Cláudio? Uma em Divinópolis? Uma em Carmo do Cajuru? Uma em Cláudio? Não. Então, assim, essa questão de querer usar a usina flutuante como justificativa que vai gerar mais energia, são várias cidades que estão sendo afetadas e não querem isso. Então, essas cidades poderiam, a CEMIG, fazer uma subestação em cada uma. Deputado. Vereador, eu acho assim, são dois pontos que eu acho importante destacar. primeiro, aqui a gente está lidando e tenho certeza que de ambas as partes com uma boa fé. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar. Segundo ponto é o seguinte, é claro que a CEMIG pode construir uma subestação para cada município da sua hora de concessão. Apenas para que o senhor tenha noção dos números, a CEMIG, historicamente, desde a sua fundação até hoje, possui 400, possuía, 400 subestações. De 2000 a 22, a 2025 ou 27, eles é? A 2027, nós temos a programação da construção de mais 200 subestações em todos os municípios da nossa área de concessão. Ou seja, 50% do que nós já temos. Dessas 200 subestações, nós já entregamos 87 em funcionamento. Então, é claro que a gente faz o mapa de onde tem uma demanda reprimida maior, a gente faz essa distribuição. E é claro que, além da geração da usina, a subestação também tem outras fontes que vão fornecer a vocês uma energia melhor. Como eu te disse, nós obedecemos as regras do Operador Nacional do Sistema. O próprio Operador Nacional do Sistema redistribui de acordo com a necessidade de outras regiões. Obrigado, José. Obrigada, Rafael. Obrigada, João Paulo. Eu queria convidar para usar a palavra o vereador Quedo, presidente da Câmara Municipal de Cláudio. Quedo, você pode ir ali no microfone, por favor, porque aí fica registrado. Boa tarde a todos. Deputada. Vereador, Ivão, Lezer, parceiro lá da Semig. No receber o convite para participar dessa audiência, eu não poderia deixar de colocar Cláudio como uma cidade que é contra a colocação das placas na represa. Eu estava dizendo aqui para os amigos lá da barragem que eu nasci com a represa. Nasci em 1958. meu pai inaugurou a casa, a primeira casa da barragem de Cajuru em 1957. A barragem começou a fazer o armazenamento de água para teste em 1956. Eu passo isso tudo, não é estudo formal, é informações do meu pai, que acompanhou a construção da barragem. ele era fiscal de caça e pesca, nomeado pelo Estado para a recuperação da fauna na época do fechamento das comportas. Ele trabalhou lá por 25 anos. Eu conheço a barragem, não conheço mais nome de donos de casas, mas qualquer ponto que você falar, o Jerico, a areia, o Corre da Cachoeira, Praia Funda, Juvenal, qualquer lugar, Jerônimo sabe disso, pode me falar que eu entro no barco e te levo. Conheço aquilo ali como a palma da minha mão. Conheço o Cajuru e onde era feito também pela equipe do meu pai foi montado lá o cruzeiro da festa de Santa Cruz dia 3 de maio que eles subiam pela pedra. Iam mais magro e iam na frente amarrando as cordas para os outros subirem. isso era uma promessa de todos os anos em 3 de maio. Acho, no dia 9 agora, passado, um dia após o feriado do dia 8, eu estive lá no Paredão, lá na... Uns chamam Mar de Minas, outros chamam Goteiro, outros chamam Sem Terra. Então, eu contei para alguns aqui, tinha 127 carros parados. Eu fiz questão de contar, mandei contar, na verdade, eu não contei, 127 carros. Tinham lá 14 lanchas, mais de 20 barquinhos, mais de 25 jet skis. Então, na conversa de fugareiro debaixo de árvore, João, eu estou falando porque eu gostei muito da palavra da Lohane, e que isso, essa colocação de placa, vai gerar, naquela região, conflito. Eu sei que a Semig vai estar lá, vai ter fiscalização, vai ter câmera, vai ter guarda, mas, lá nessa própria turma que nós temos lá, tem classe alta, classe média, classe baixa, e aquele que fica ali o farofeiro assando o seu churrasquinho, fazendo uma comida, e que sai para passear de barco com a família, ele fala, se tiver interrupção, que à noite, o UMI disse o seguinte, nós estamos promovendo que à noite, após essa instalação, nós vamos parar e soltar foguetes nessas placas, vamos ver se elas aguentam o foguete. Então, é uma coisa que pode ser evitada, porque vai causar o quê? Vai causar prejuízo para a Semig, a prisão de alguém que for pego fazendo isso, mas vão fazer, isso é o final do que vai acontecer. Nós estamos aí com esse problema das placas e temos outros problemas. E queria pedir aqui aos representantes da Semig que olhassem por nós também, porque foi falado que a água abaixaria o nível para a construção que já terminou. E a água não sobe, choveu três, quatro dias, bem volume bom, mas eu acho que o volume que entra é o volume que sai, porque não tem aumentado o nosso volume de água. Eu tenho essa casinha que eu construí lá embaixo, no Sem Terra, porque lá onde eu tenho a casa que eu herdei do meu pai, não vai. A gente não chega nem de motor de popa. Isso já vai para mais de um ano, um ano e três meses. Eu acho que está na hora da consciência também pesar um pouquinho, mandar diminuir essa saída de água, que eu sei que, por conversa, temos que manter uma vazão para abastecer cidades em consumo de água, mas acho também que nós temos que abastecer a nossa região Itaguara, Cajuru, Divinópolis e Cláudio, com o nosso turismo, com a nossa praia. Tem uns que falam praia de água doce, outros falam que é a praia dos pobres. Então, nós usamos isso lá a vida toda. Eu acho que não pode tirar o nosso direito de uso. Os peixes, as lagoinhas que estão secando, os alevinhos estão morrendo tudo. Nós fizemos um peixamento. Eu acho que sou bem mais velho do que eu sei o Eliezer, mas o Jerônimo, não estou te chamando de velho, mas você lembra. Em 1986... O Jerônimo sabe de foto. Sabe. Em 1986, vocês falaram sobre o Tucunaré, acho que foi você, não é, João? Falou sobre o Tucunaré? O professor Clayton. O Clayton, o deputado, isso. O de Carmo do Rio Claro. Isso. Então, em 1986, meu pai era prefeito. Bernardo V Tolentino era diretor da CEMIG. Nós fizemos o maior peixamento da região centro-oeste na barragem. Foram milhões e milhões de alevinos do Tucunaré. Por quê? A gente não estava tendo condições de nadar por causa das pirambebas, pirainhas. e o que aconteceu? O Tucunaré foi falado na época e ele acabou com as piranhas. Lá hoje, na nossa barragem, nós temos pouquíssima, pouquíssima piranha. O Tucunaré é um companheiro no consumo de piranha. Ele exterminou, quase que exterminou. Então, isso tudo foi feito naquela época para quê? Para atender o uso da população. e hoje, tudo o que foi feito está sendo esquecido e nós estamos ficando abandonados. Então, fora o meu dizer de apoio à não colocação de placas, eu também faço aqui um apelo para que vocês cheguem até hoje, se possível, amanhã, e controlem essa saída d'água, que ela seja menor do que a entrada. Porque vocês têm, queira ou não, vocês têm obrigação com a população desses três municípios que eu disse, Itaguara, Cláudio, Divinópolis e Cajuru. Muito obrigado. Obrigada, Kedo. Queria convidar para fazer uso da palavra o vereador Tim Maritaca, também de Cláudio. Tim, fique à vontade. Boa tarde, todo mundo que está nos assistindo através da TV Assembleia, Lohana, Presidente, Rodson, Elisér e o João Paulo. O pessoal que está aí também, nossos convidados, em nome do Jerônimo. Duas coisas que eu quero questionar a vocês. Na minha cidade, eu vou começar para dar o que é a ênfase. Eles querem fazer uma usina fotovoltaica em cima d'água. Tem vários pessoas, empresários, com as suas usinas paradas em Cláudio e estão esperando essa amiga há mais de mês para ligar na rede e falar que não tem jeito que o R, que eu não sei o que é o R, eu acho que é um retorno, está cheio. Luxo inverso. Fusco inverso. Então, por que se o fluxo está inverso? Nós estamos com várias usinas que aumentam, o Kedo sabe disso, presidente, um até o pessoal da Interbras, é usinas de 2 milhões, 3 milhões, eu somando elas todas, dá mais que essas de 30. está paradas lá, gerando energia para o vento. Agora, quer fazer uma usina fotovoltaica em cima d'água, está vendo, Rodson? Então, não combina a ideia da Semig de desvalorizar. Lá em Cláudio, estou falando de Cláudio, mas o mais afetado vai ser Divinópolis e Cajuru, Cláudio tem-se seis condomínios novos, somando o valor deles, que vai ser aberto, é mais de 50 milhões. O que é que dá mais lucro para o município, o que é que dá mais lucro para a região, o que é que dá mais lucro para o Estado? essa fotovoltaica? Agora, o senhor falar que essa volta vai resolver o problema de Cajuru, não vai. De Semig, não vai. Eu não entendo o prefeito Edson, que até eu já conversei, gosto muito dele como pessoa, mas eu vejo que ele está sendo o pior prefeito de fim de mandato da região centro-oeste, que ele incentivou a todos os empresários ir lá fazer condomínio. Eu tenho amigos que estão em casa lá de alto padrão, que compram a sua lancha, que quer ir para lá no final de semana, que vai e monta uma usina fotovoltaica na frente. O que é que o prefeito é esse? Eu te dou o pé e te paus pela corda? Eu te dou o chinelo, mas ele não tem presilha? Agora vem você, eu gosto muito, assim, não posso dizer, eu gosto muito do Elezer, não é, Elezer? O Elezer eu tive na reunião com ele, o Jerônimo, como foi feito o Paredão, o Paredão da Semig. E tinha muitos zunzuns, um prefeito que eu juro com o homem sempre falando merda, desculpa a palavra, mas eu só vejo isso do Edson, que eu vi que, assim, ele tem uma fantasia de uma cidade inteligente que falta energia na cidade, então, ele não é inteligente, ele não se preparou para fazer uma cidade inteligente, ele se preparou para fazer um marketing político, e eu não estou aqui hoje para debater o político. Eu vejo a Lohana com a Atleta, com o Eduardo, isso é bom, mas eu acho que a hora nossa é vocês da Semig, pensar no clima ambiental que vocês estão fazendo naquela barragem, o presidente que ele já falou, vocês abaixaram a água da barragem, já passou o prazo, o senhor sabe disso, Eliseque, foi em outubro, foi um ano, não é, presidente, um ano, não foi, Eliseque, você deu para nós, mas assim, pode ser uma crise idílica, pode, mas vocês estão com uma vazão de cento, estava de, só que a diferença dava de 30 metros por segundo, não sei, entrava-se, a água que entrava era menos que saía, então, assim, não quer suspender a barragem, a gente está matando os elevinhos, hoje isso é crime ambiental, nós estamos em Piracema, qual justificativa dela estar aberta? Ela está aberta, ela está sempre embaixo, claro, não está chovendo? Não está, mas está tendo choves, torrenciais, a gente, todo mundo está sabendo disso, e a cidade de Vinópolis já está enchendo, o cláudio já está enchendo, as ruas já estão inundando, quando que se inunda uma rua, aquela água vai cair toda na barragem. Agora, eu fico preocupado é o seguinte, a solução, para ser um empresário, que vai doar um terreno, para fazer uma foto e voltar, aí vocês vão me dizer, vocês não estão ligando aquelas micro usinas que tem no município de Cláudio, faça ideia em Divinópolis, que tem muito mais empresários, faça ideia em Cajuru, que o pessoal está esperando, o caso que o senhor falou, como é que chama? Frutus Reberga, explica aí, por favor, por que não ligar a elas e paralisar essa por enquanto? Que elas vão atender a necessidade local, de Cláudio, as que estão precisando de ser ligadas, as de Cajuru, vai atender Cajuru, as de Val, que tem muitas usinas paradas, mas eles ganham dinheiro com isso, você entendeu? Claro que tem um projeto, tem, não vessa-se um projeto mais, não apavora, tem negro empresário de Divinópolis fazendo condomínios de alto padrão, gente, o turismo, antes, eu falo para vocês, o Jorão não sabe, no início desse mandato, eu com o prefeito que estava aqui, que até eu acho, não estou aqui para xingar ele não, que ele veio hoje, quando a política está aproximando, e eu apoiei esse prefeito, ele abandonou o seu novo mar de Minas, o novo mar de Minas, foi para valorizar aquela região, esse seúme de Cajuru, esse seúme de ninguém não, e todo mundo sabe, você sabe que aquela região deu um boom, a nossa região, nós fizemos, nós temos uma associação Guardiões do Rio de Pará, são 130 pessoas, nós fizemos 350 carteiras de Arraes Amador, para ser migo, na barragem, então assim, a gente quer valorizar o local, agora, a culpa não é do senhor, mas agora, o senhor chegar, o professor Socleito, eu tinha que andar de lancha, a lancha está lá, mas não tem água na barragem, Cleito, só se eu for andar no barro, eu fui de andar de caiaque lá, eu tinha o garra nos tocos, ué, quem entende? Agora, tem sim solução, agora, faz o trem tocado, guela abaixo, eu ia fazer uma audiência para o Bicláudio, pedi o presidente, que eu era o presidente antigo, agora é o quê? Porque é o presidente novo, que sumiu, o Rafael ia fazer lá, mas para quê? Para chegar aqui, chegar um prefeito, que se diz que o prefeito, eu acho que ele é maior do que o vereador, ele é maior do que a população, não, eles são igual a gente, a Lohana falou, muito bem, mas sim, Lohana, a gente tem que valorizar, mas a CEMIG tem outras alternativas, já de imediato, entendeu? Agora, fala para a gente a respeito desse retorno, se não tem, o senhor sabe que está faltando, então, como é que você vai fazer? Você vai criar uma subestação, meter essas fotos voltaicas em cima d'água, você sabe que ali rompe todo empreendimento, pode se romper um cabo, 30, qual é essa energia que será caída dentro d'água que você rompeu um cabo desse? Quem que vai lá desligar esse cabo? Você vai chegar de helicóptero com a energia que ela vai estar gerando, não sei se tem uma chave de controle remoto da distância, pode ser, entendeu? Assim, é tanta coisa sem falácias, que eu te falo, o corpo pobreiro não vai te dar um laudez, o risco ambiental você está baixando na barragemagem que eu ouvi falar que eu não entendo, que é para estacamento de presilha, não sei se é verdade, porque sabendo que era isso, então assim, é tantas informações que vocês estão trazendo desencontrada e trazendo para a população, que eu sou de Cláudio, eu andei 100 quilômetros para vir cá, tem gente que saiu do serviço e não deu para vir cá, eles não estão brigando, não é para um não, cada um, ninguém, todo mundo vinha, que é 500, 600, Cláudio tem 3.800 casas, são 12 condomínios, com mais 6 que estão esperando para abrir, que agora não vai abrir não, gente, fez um boom, acabou com a região, lotes, que antigamente varia 15, foi a 300, todo mundo sabe disso, isso é bom, isso é mercado, a ação, hoje voltou tudo para 200, por quê? Essa falta voltágica, ela vai continuar a crescer, você acha que eles vão fazer só isso lá embaixo, ela vai chegar aqui em cima, vai vender para chinês? Então, eu vou só deixar essa reclamação e eu falo, tem outros meios, viu Lohana, tem outros meios sim, tem que se denunciar sem meio, eu já fiz duas denúncias no crime ambiental que eles estavam fazendo matando a Levinos, eu acho que o meio ambiente não pode, a polícia do meio ambiente, o órgão meio ambiental brasileiro não pode aceitar o que está acontecendo, se falam, o José Uncleito falou de pescaria de Tucunaré, está matando todos, eu fiz três eventos de campanha de pescaria de Tucunaré, o pessoal da Aspen fez, nós temos uma lei dos municípios, Cláudio, Cajuru e Divinópolis, que já proíbe, beleza, então, só isso aí, muito obrigada, obrigada pela sua contribuição, eu queria convidar a Luciana Mano Oliveira, que é advogada, para poder trazer a sua contribuição, já que ela esteve envolvida no processo do lote da Gremig, que era da CEMIG, e agora está com a propriedade privada. Posso só falar sobre a questão do fluxo inverso rapidamente? Posso? Posso, claro. Ó, claro. Pode falar, Luciana. Desculpe, não. Por favor, Luciana. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Eu queria agradecer que a oportunidade, a gente está falando, agradecer o deputado professor Clayton por essa grande iniciativa aqui, que a gente traz desastros importantes. Meu nome é Luciana, eu vim aqui falar em nome do Vitor. O Vitor, ele é meu cunhado, nós somos de Câmica, Juru, atualmente eu moro aqui, mas nós somos de lá, então, além de advogado, principalmente eu sou muito próxima dele, não pode estar aqui hoje, eu vim falar em nome dele. Ele arrematou o terreno que foi mencionado aqui, o terreno da CEMIG. Para quem não conhece, a gente tem o que a gente chama do Paredão, de um lado é de Vinópolis e do outro lado é o terreno que o Vitor arrematou, que era onde funcionava um antigo clube de recriação da CEMIG, chamado CEMIG. Então, um local muito bonito, é um local que sempre foi explorado, primeiro teve essa exploração, uma área de balneário utilizada pela própria CEMIG, e atualmente está um local abandonado, a gente tem uns quiosques antigos, banheiros, área de restaurante, e lá é muito utilizado pelo pessoal para acampar, porque, desde que a CEMIG não utiliza mais, a população de Cujuru, eu, por exemplo, sou de lá, passei minha infância acampar e andar no Paredão, enfim. Então, o Vitor arrematou com um grande sonho de fazer um investimento turístico ali, talvez uma pousada, talvez um condomínio, que ali do lado já tem outros condomínios, e a gente foi surpreendido pela notícia das placas, inclusive também a notícia da reforma do vertedouro, que a gente já sabia que estava acontecendo, mas a gente não sabia que ia ter o impacto que estava tendo, que ia criar uma correnteza, porque o vertedouro agora, ele é de... livre, a água corre livremente ali, então, por isso que está sendo feita essa área de segurança. Mas por que eu achei importante vir aqui falar? Porque eu vi que na... Eu assisti a audiência, não pude conferir, mas na audiência pública realizada em Dinópolis, pelo nosso vereador Rodson, que convocou, foi mencionado pelo Stéfano, que estava lá presente, que é o superintendente, ele estava lá com o Carlos também, Carlos é um engenheiro, o famoso engenheiro que o deputado conversou, mas foi mencionado que a gente fez acordo com a CEMIG, e isso não é verdade. A gente começou umas tratativas realmente, fizemos algumas reuniões, mas a gente pediu algumas informações para evoluir o acordo e a CEMIG se recusou. A gente, inclusive, fez uma notificação, o Stéfano respondeu, dizendo que são dados sigilosos, então, a gente não tem informação nenhuma do que está sendo feito, qual é o prazo, em que fase que está, quais autorizações que tem, como que isso vai impactar no uso do terreno. Então, a gente fez o pagamento do valor, do leilão, e poucos meses depois foi surpreendido por essa notícia, como todo mundo, e a gente realmente está paralisado aí, esperando ver o que vai acontecer, assim como todo mundo está passando por isso aí. Então, não, queria deixar assim, bem claro, que não tem acordo, não houve nenhum tipo de acordo. A gente está nessa luta aí, como todo mundo, sendo prejudicado. Doutora, eu pedi à presidente que me concedesse a palavra, exatamente dentro do seu conhecimento, e eu confesso que até tentei assistir a audiência que foi realizada na Câmara de Vinópolis para me esclarecer uma dúvida e talvez a senhora pode esclarecê-la. A senhora, por acaso, chegou a ver algum parecer de acesso da SEMIG solicitando a ligação dessa usina ao Sistema Elétrico Nacional? Não, não, no meu conhecimento, não. Não conhece parecer... Não, não conheço, não. Poderia, então, deputada Lohan, nós provocarmos esse requerimento se existe um parecer de acesso solicitado pela SEMIG ao Sistema Elétrico Nacional para a conexão dessa usina. Se existe, qual a data? E outra coisa, doutora, que a gente precisa saber, é se a SEMIG ela negou esse parecer de acesso a algum empreendedor da região. Então, não foi discutido isso na audiência. Eu assisti, inclusive, o vídeo da audiência que vocês fizeram aqui recentemente. Teve essa pergunta também, eu fiquei com essa mesma... Achei muito importante. A minha dúvida aqui, que eu ia fazer até para o João Paulo, João Palmena, seria em que fase que está? Só que ele já até respondeu, Alohan, que vai depender dos pareceres e tal. A gente precisa... Isso. Mas, assim, a gente tem notícias de que já houve até compra de equipamentos da China, se eu queria saber se isso é verdade ou não, se já teve investimento, se já tem autorização da NEL. Então, assim, em que fase que está isso aí? Para a gente poder saber se a gente evolui... Doutora, eu estava combinando aqui com a deputada Alohana, ela vai colocar você em contato direto comigo. Não, essa questão específica é as pessoais dela, do empreendimento que ela representa. Acho que todo mundo aqui quer saber em que fase que está. Acho que o interesse é geral, não vou trazer questão particular, não. Não, estou dizendo dessa questão específica do... Parece que teve um terreno, que foi essa questão que eu estou dizendo, essa questão específica. Sim. Em relação às demais questões, a gente ainda está em fase de estudo. A gente ainda está em fase de estudo. E como eu acabei de dizer aqui para a deputada Alohana, nós não dependemos apenas de nós. A gente depende de órgãos ambientais, a gente depende de uma série de fatores para que esse projeto possa avançar. O planejamento é meados de 24 início, meados de 25 término. É o nosso planejamento. Mas, como eu disse, nós dependemos ainda de uma série de fatores, de uma série de licenciamentos, e os planejamentos podem ser cumpridos ou não de acordo com uma série de fatores que podem surgir com o tempo. Ok? Obrigada. Presidente, pela ordem. na verdade, a aquisição das placas não houve. Deputada, como é que eu faço? Espera um pouquinho. Escreve para falar, por favor, porque se você fala aí, não fica gravado. A gente tem que falar no microfone para ficar gravado para o registro da Assembleia. Então, eu queria pedir à consultoria para levar o papelzinho para ele poder se inscrever. Enquanto isso, o professor Coelho, você quer falar? Só apresentar um requerimento. Claro. Gostaria que a vossa excelência assinasse comigo, porque eu senti falta aqui durante as discussões, me foi informado o posicionamento dúbio do prefeito do prefeito do Carmo do Cajuru. Então, eu queria que a gente apresentasse um requerimento endereçado ao prefeito do Carmo do Cajuru para que ele se posicione se ele é a favor ou contra essa questão da colocação de placas de fotovoltaicos no Lago das Roseiras. Concordo e assino com o senhor. Enquanto eu pego a sua inscrição, eu vou chamar a Gabriela Santos Fonseca para poder fazer o uso da palavra. Gabriela, foi embora? Bom, então eu vou chamar a Lilian Notini para poder fazer o uso da palavra e pode fazer e ele é o microfone. Lilian também foi embora? Não, está ali. Lilian, fica à vontade ali no microfone. Obrigada. O decreto da criação da barragem lá na década de 50, quando a CEMI assumiu a energia de Minas, previa que era para regularizar isso, o que está grifado em amarelo. O objetivo era ajudar na energia da barragem de Gafanhoto, a barragem que está lá no Cajuru, e fazer a contenção da água para regularizar o rio. Isso foi levado em conta na hora que foram iniciados os estudos das placas fotovoltaicas, porque a gente entende que, quando a variação da água, a placa vai flutuar, mas ela não vai ser maleável o suficiente para suportar quando tiver grandes variações. E a barragem, com a nova reforma que foi feita, ela também tem uma outra metodologia que pode prejudicar depois na contenção das águas, e os moradores do rio abaixo podem ser prejudicados com enchentes nas populações que seguem após a barragem do Cajuru ao leito do rio. Isso foi considerado? Há algum estudo sobre isso? E, se houver, como que a gente pode ter acesso? Todas as questões foram levadas em consideração. O estudo não é feito exclusivamente sobre uma ótica e uma vertente. então, na verdade, tudo foi levado em consideração. As placas, na verdade, elas são, primeiro, elas são resistentes ao volume da água, sendo maior, sendo mais baixo, ela se adapta. Não há grandes problemas em relação a isso. E ela não interfere no nível da barragem. O nível da barragem, hoje, já vou responder, vereador, uma parte da sua pergunta é porque nós terminamos a obra em novembro de 1923, agora, não, novembro. A conclusão foi em novembro. Ok, vamos partir do pressuposto que seja outubro, ok, não vamos brigar por conta disso. É, e ainda a gente não conseguiu repor por conta do índice da chuva. Ok, então, uma parte da resposta ao senhor é essa. Agora você está inscrito para falar, a Lilian concluiu o seu parque. E como a gente acessa, então, esses estudos que foram feitos? A população em geral? A casa pode fazer o requerimento de informações e a gente presta as informações de acordo com o requerimento. A gente fez todos os requerimentos, todos os requerimentos de estudos de impacto ambiental, os requerimentos do corpo de bombeiros, da defesa civil, e a gente vai fazer agora. Eu ia esperar vocês terminarem de falar, mas estava dialogando com o professor Cleiton, como ele é um deputado mais experiente do que eu, fui perguntar para ele sobre como a gente fazia isso. Pedir à procuradoria da casa, da Assembleia, uma análise técnica desse decreto e dos impeditivos que, porventura, ele pode gerar para que a CEMIG faça a instalação das placas fotovoltaicas lá na barragem. Então, a gente vai pedir isso para a procuradoria da Assembleia para eles analisarem juridicamente, porque esse trecho que você destaca, Lilia, é muito importante. Então, eu entendo que a gente pode ser subsidiado do ponto de vista técnico. A Defensoria Pública e os bombeiros precisarão dessa análise que foi feita para eles darem o parecer deles. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Daniel, Daniel, vem. Você não vai falar no microfone, não? Você tinha mais perguntas? Fala no microfone, Daniel. Então, eu me abstenho a pergunta, você já respondeu ao prezado vereador sobre a questão do volume d'água, se existe uma previsão para que se regularize. Então, eu continuo a pergunta te questionando se existe alguma previsão, se a gente tem alguma expectativa que vai se regularizar nos próximos meses ou não. E eu gostaria de salientar, por fim, que me causa estranheza o fato da CEMIG já estar buscando, por exemplo, fornecedores das placas e investindo alguns recursos, sendo que o próprio João coloca para nós que não depende só da CEMIG, que esse projeto depende de outros órgãos públicos e de autorizações e por qual motivo então que a CEMIG já está investindo nisso, uma vez que com quem está a bola de cristal? Porque se vocês estão investindo sem saber se antes vai ser aprovado, isso me causa uma certa estranheza. que a empresa está investindo no projeto, buscando fornecedores, investindo dinheiro que é público em viagens à China, sendo que você mesmo nos diz que não depende de vocês a aprovação do projeto. Então, isso me causa estranheza. Eu gostaria de saber com quem está a informação de que vai ser feito uma vez que os órgãos ainda não disponibilizaram os alvarás. Então, é isso. Vamos lá. Primeiramente, não imagina, qual é o seu nome? Daniel, primeiramente, nós temos em relação à questão do projeto, todo projeto tem um custo desde o início. Um projeto como esse, por exemplo, o investimento nos estudos na fase inicial do projeto é muito grande. então os custos até agora estão aí. A busca por fornecedor desde o momento que não há compra é comum para que a gente obedeça um cronograma de um projeto. Se a partir do momento que houver atraso, haverá atraso no desembolso. É o cronograma do projeto interno. Não há nenhuma supressão e, respondendo a sua pergunta muito clara, não há nenhuma informação privilegiada no sentido de que haverá aprovação para os órgãos públicos até porque os órgãos são independentes e eu confio na lisura deles. Ok? Fala no microfone, Daniel, por favor, porque aí fica registrado. eu não fui. Fala no microfone, por favor, Daniel. Portanto, a minha colocação, João, não fica só como representante local, vem aqui representando o condomínio Balneário Quintas do Lago, possui 1.600 e alguns lotes, está com hoje mais ou menos 400 casas construídas, está certo? E, então, o meu questionamento não é só como representante da população local, no caso do condomínio, mas como cidadão comum, porque o dinheiro que está sendo investido pela CEMIG no projeto, sem sequer saber se ele vai ser aprovado pelos outros órgãos, conforme você mesmo coloca, pode ser que seja um dinheiro jogado fora por parte dos contribuintes. É só isso. Ok, está compreendido. Obrigado. Obrigada, Daniel. Também vou pontuar que o vereador tinha, acabou de trazer para a gente aqui, João, sobre a questão que o Daniel perguntou em relação a atingir o nível normal da água, hoje a comporta está aberta, nesse momento. Está saindo 16 metros cúbicos por minuto, por segundo, e entrando 10. Nesse ritmo, nunca vai chegar. A previsão é que a gente atinja a nossa média histórica ao final do período chuvoso, em abril, aproximadamente, nossa média histórica. Mas com essa média de saída versus entrada de água? Não tem lógica. Não, não, não. Eu vou passar a palavra para o vereador Rodson, José Milton, que havia solicitado para poder complementar. E a gente vai caminhando para o fim da nossa audiência, pessoal, com requerimentos importantes que eu vou pontuar depois que o vereador Rodson falar isso, mas alguém quiser fazer alguma complementação. é notório e público em Divinova, nós sofremos lá, João Paulo, com a falta de energia que nós temos na região, inclusive lá no Lago das Roseiras, nós ficamos um dia e meio sem resposta de energia, onde isso impactou demais a região, e nem a mínima satisfação da CEMIG não teve em retorno sobre esse problema. Então, nós sabemos que nós temos que fazer esse investimento ao longo dos anos que não foi feito, e hoje a CEMIG está sucateada dessa forma. e o governo quer estatizar, aliás, privatizar. Agora, eu gostaria de saber com o senhor, João, se as placas são captação de energia, corrente elétrica, dentro do espelho d'água, se for ter que fazer manutenção interna na água, qual a segurança que um policial, um militar, bombeiro, vai ter que entrar dentro d'água? Isso eu argumentei com a nossa comandante Amanda, ela se recusou a falar porque ela não queria colocar a assinatura dela no papel, porque ela não tinha nenhum estudo. E isso a gente fez e não obtivemos essa resposta que a deputada Lohana está pedindo. Como que será? Por que que a manutenção é muito mais viável na parte terrestre do que dentro d'água? Como que vai dar uma manutenção interna dentro d'água? A gente sabe que é uma manutenção, o custo é elevadíssimo. E quando se fala na Europa, na Ásia, sobre essa captação, eu vou dar com o estudo que eu fiz na Europa por falta de espaço físico terrestre e a questão climática que nós temos lá na Europa, que é bem diferente do nosso país tropical aqui no Brasil, eles têm essa dificuldade de espaço, como Minas Gerais é maior do que muitos países da Europa, então eles têm essa dificuldade de espaço físico terrestre. E foi a alternativa que colocaram na Europa, que é uma situação bem diferente, peculiar da nossa aqui em Minas Gerais. A Marinha, ela foi consultada, porque até então nós tivemos nenhuma resposta também, fizemos requerimento. A Polícia Ambiental está assustada e com medo de fazer a mesma fiscalização, como que eles vão ter essa segurança dessa carga elétrica que vai estar dentro d'água, no espelho d'água. Como que será feita essa manutenção que eles vão ter que fiscalizar? A situação também no aspecto da máxima cheia. Está aqui o decreto que o Juscelino fez como governador em 1953, salvo engano, no decreto 3º, o artigo 3º, fala do controle da corrente da água, da máxima cheia, da tromba d'água que possa vir de Itaguaro para cima de Cláudio. Ali o regulador de água está desrespeitando com a borda infinita, colocando em risco a população ribeirinha abaixo de Divinó, principalmente Conceição do Pará, Pitangui, que vai sim, é uma tragédia anunciada, eu concordo com o Marcelo Nortinho quando ele fala isso e ele chama atenção e não foi chamado aqui pelo termo de um laudo do Corbombeiro ou da Defesa Civil nessa atuação e muito menos da CEMIG. Isso aqui é uma tragédia anunciada, fica registrada aqui, se acontecer alguma coisa, a CEMIG é responsável pela situação. Desculpa aqui falar da situação, porque, na verdade, foi o que nós não tivemos na audiência pública da Câmara. E, deputado Cleit, agradeço mais uma vez pela decisão dessa forma que está sendo conduzida aqui, o Rafael também está muito satisfeito, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade, diretamente, com Minas Gerais, encado hoje ao vivo, deputado Alohana, a pronunciar a insatisfação da população da região de Cláudio Itaguara, Divinópolis e Câmica Juru, representada pelo Poder Legislativo de Cláudio, de Itaguara, também de Câmica Juru, aqui o Rafael, e Divinópolis. Nós não queremos e precisamos, sim, e façam alerta quando o deputado Eduardo fala que isso não vai, e ficou assustado. Gente, nós temos deputados, é para nos representar, bater na mesa do governador, falar que a população não quer, o interesse maior que vai destruir nosso polo turístico, vai destruir nossa biodiversidade da água. E, quando falar que não tem, é uma decisão política, sim. Por que nós não podemos fazer essa captação solar terrestre? E agradeço o desprendimento da família Notini, que está colocando à disposição o terreno dentro da cabeceira, que não vai ter prejuízo de distância do cabeamento, que fala que tem essa perda de energia. E colocando, assim, a disposição gratuita para a CEMIG. E está insistindo no espelho d'água. Por que rifou no leilão a Gremig? É o espaço ideal para também fazer vários projetos, inclusive, o Dinobos entrou com empreendimento de pousadas de quatro a cinco estrelas por causa do espelho d'água. E agora recuaram, pediram agora semana passada para suspender o projeto, professor Cleit, porque estão com medo de fazer esse investimento que é milionário, fazendo esse investimento que a CEMIG quer fazer, essa obra, vai inviabilizar todo o turismo dessa forma. ou seja, acabou, está matando, é uma decisão política do senhor governador Romeu Zema, e aqui o Poder Legislativo Municipal, que foi aqui a mim constituído hoje, representar, deixa aqui a minha indignação e peço aqui da base do governo, com o Eduardo, o senador Cleitinho e também o deputado federal Domingos Sá, que se posicione ao governo e bata na mesa e que vocês juntos que estão falando a parte contrária, que está nos ajudando nesse sentido, a levantar, levar para Minas Gerais isso acontecendo, que façam o pedido político. E assim que a população local vai agradecer muito e vamos conseguir avançar. Obrigado, desculpa, Pedro Zabato. Obrigada, Rodson. Eu queria registrar a presença do líder de governo, deputado João Magalhães, registrar também a presença da deputada presidenta da Comissão de Educação dessa casa, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar o Emerson, presidente do Cinde Eletro, que representa muito bem os nossos servidores da Semiga, alegria recebê-lo aqui, muito obrigada. E gostaria de passar a palavra para a sua consideração final, para o vereador Rafael, presidente da Câmara de Cajuru. Muito obrigado, vereadora Lohana. Pedi a palavra realmente para poder fazer minhas considerações devido à agenda em Câmara do Cajuru, uma viagem, igual eu falei com o professor Cleito, que no mínimo três horas e hoje é reunião ordinária lá. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Cleito por essa audiência, a vereadora Lohana, o vereador Eduardo saiu e eu gostaria de deixar aqui, enquanto representante do Poder Legislativo de Câmara do Cajuru, acredito que eu falo em nome de todos os meus companheiros, que nós somos contra essa instalação das placas fotovoltaicas. Nós vamos lutar até o fim contra isso, porque para nós é um retrocesso do município de Câmara do Cajuru e os outros também que estão hoje lutando para conseguir uma questão de recursos extras. nós temos hoje sim um polo moveleiro, mas o turismo ali é muito mal aproveitado e hoje é um sonho nosso, assim como é de Cláudio, de Vinópolis, criar um turismo no local, que é muito perto da capital. Então, assim, eu gostaria de pedir aqui licença aos nossos novos colegas, porque eu tenho a agenda em Carmo do Cajuru, portanto, eu... Vai encerrar agora? Ah, não, ótimo, então. Então, vereadora Lohana, vereadora Cleito, aos outros componentes aqui da mesa, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, trazendo a voz do povo cajuruense. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso amigo Tim Maritaco, o Quedo, lá de Cláudio. Contem sempre com o nosso apoio, Carmo do Cajuru. Eu acho que nós temos que nos unir, vereador Rodson, nós temos que nos unir, as cidades ali, o Legislativo, para a gente travar essa batalha junto. Como o João tinha falado, gostaria de falar para ele, para a Lesierne aqui, que é uma questão, assim, nós estamos aqui hoje debatendo essa questão política da maneira mais pacífica possível. Gostaria de deixar aqui que todo o nosso posicionamento é em representando o povo cajuruense, o povo que utiliza ali da barragem. Então, em momento algum são ataques pessoais, deixar isso bem claro, respeito e considero muito vocês, então, assim, quero que isso fique bem claro. Mas nós vamos sempre estar representando o interesse do povo. Nós estamos como representantes do povo e o povo é soberano. Então, muito obrigado, vereadora Lohane, pela palavra. Rafael, muito obrigada. eu vou... eu vou... eu vou... o vereador Tim Maritaca está sugerindo que a gente marque uma agenda na NEO em Brasília, acho que é uma boa ideia para que a gente consiga levar essa pauta para Brasília. Queria saber se mais alguém da mesa quer fazer alguma consideração, o deputado professor Clayton, que é o autor do requerimento, para que a gente possa caminhar para o fim da nossa reunião. Isso é muito breve, presidenta, deputada Lohana, dizer do orgulho de caminhar ao lado de vossa excelência e aqui de público falar que Divinópolis, a região, tem que se orgulhar de ter uma representante altura legítima, batalhadora, combativa e que está muito engajada nessa questão. Eu só quero dizer que em 2019, quando nós começamos a luta pelo Lago de Furnas, eu estava nesse corredor aí fora quando um deputado bateu nas minhas costas e disse assim, professor, você vai se queimar com esse negócio porque isso não vai dar em nada. O Lago de Furnas nunca mais volta a ter o nível que ele teve no passado. E eu até me emociono porque eu tinha visitado naquela semana, quando o deputado disse isso, um empreendedor do Lago de Furnas que tem uma pousada ali na região de Alfenas e uma pousada que chegou a ter 74 funcionários e naquela ocasião ele estava com três funcionários e uma dívida trabalhista já e chegava a quase 60 milhões. três anos depois que nós iniciamos aquela luta de janeiro para cá a pousada ela está com 120 funcionários ele conseguiu pagar todo o passivo trabalhista e a prefeitura de Ariado alugou o espaço diariamente da pousada para fazer um projeto um trabalho com a terceira idade que tem sido exemplo para toda a região estou relatando isso para vocês porque o que me move muitas vezes nessa casa é o sonho de acreditar naquilo que disse a deputada Lohana que através da boa política e através da política é que a gente consegue modificar estruturas e fazer também com que as pessoas elas voltem a sonhar a política ela gera feridas ela gera decepções mas ela também é um fator de cura e eu acho que através da boa política principalmente daquilo que a gente discutiu aqui nessa manhã nós temos que sonhar juntos de que aquilo que foi pensado lá atrás por JK não pode ser desvirtuado e não pode ser sobretudo implodido por interesses particulares privados de interesses escusos de uma gestão que está destruindo um dos grandes patrimônios do povo mineiro que é a CEMIG mas em breve muito em breve nós vamos concretizar a federalização dessa empresa e mantê-la nas mãos do povo brasileiro não só do povo mineiro do povo brasileiro honrando a memória de Juscelino Kubitschek esse sim que deve passar para a história porque esse sim honrou a nossa minoridade não esse cidadão que se comporta muito mais como um mascate como um vendedor do que propriamente como um estadista como um governador do estado é lamentável a gente viver esse momento no estado de Minas mas esse momento vai passar e Romeu Zema vai ser colocado no devido lugar que ele tem que ser colocado que é no lixo da história obrigado obrigada deputado professor Clayton eu queria fazer a leitura para os senhores e para as senhoras dos requerimentos que a gente fez aqui hoje que foram assinados coletivamente pelos deputados que estavam presentes ô Jairo não falei da sua presença também registrar sua presença presidente da ACUT muito bom ter você aqui junto com a gente hoje viu nós temos requerimento número 6.603 de autoria minha e do deputado professor Clayton requerendo ao diretor presidente da CEMIG o pedido de informações sobre a existência e inteiro teor do parecer técnico lavra da empresa que traste da viabilidade de acesso e ou conexão da carga de energia elétrica eventualmente gerada no projeto da usina volta voltaica da PCH Cajuru situada nos municípios de Cajuru Cláudio de Vinópolis a rede plena do sistema interligado nacional requerimento número 6.600 que pede ao presidente da CEMIG ao secretário de estado de desenvolvimento econômico pedido de informações para que disponibilizem a essa comissão os estudos de impacto econômico em perda de emprego renda crescimento econômico impactos setoriais realizados relativos ao projeto de implantação da usina solar fotovoltaica para a produção de energia elétrica na superfície do reservatório da usina elétrica de Cajuru no requerimento número 6.601 de 2023 nós solicitamos ao presidente da CEMIG pedir de informações sobre estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e demais estudos técnicos porventura realizados todos referentes ao projeto de implantação de usina solar fotovoltaica de produção de energia elétrica a ser executada na superfície do reservatório da usina hidrelétrica de Cajuru também solicitamos no requerimento de comissão 6.602 que seja encaminhada à coordenadoria estadual de defesa civil e ao comando geral do corpo de bombeiros pediu de providência para que se manifestem favorável ou negativamente sobre o pedido de consulta realizado pela Câmara Municipal de Divinópolis acerca da análise de viabilidade de risco de implantação de usina solar fotovoltaica para a produção de energia elétrica a ser executada pela companhia energética de Minas Gerais Semig na superfície do Lago das Roseiras situado no reservatório da usina hidrelétrica Juru, Cláudio e Divinópolis então foram esses requerimentos que a gente fez a parte da tarde de hoje o governo é obrigado a nos responder mas o governo enrola até o último dia viu gente então ninguém precisa esperar a resposta por isso aqui esse ano não que a gente duvida muito que eles vão responder esse ano contamos com a competência de sempre do João Paulo para nos ajudar para que aquilo que depende da Semig seja respondido mais rápido mas normalmente o governo enrola até o último dia e a mesa tem que reiterar os pedidos queria deixar para todos e todas vocês o nosso compromisso enquanto Assembleia de Minas independente dos deputados que são base que são oposição a gente tem um compromisso para poder ficar de olho no que está acontecendo em Minas Gerais eventuais discordâncias políticas fazem parte da vida a verdade precisa sempre ser dita e a gente precisa sempre colocar o nosso ponto mas nós estamos aqui para lutar desde a medida mais tranquila até a medida mais de guerra para que nós não tenhamos essa instalação das placas na nossa barragem e no nosso espelho d'água essa luta é uma luta que tende a ser vitoriosa a gente está lutando contra uma grande empresa a gente está lutando contra um governo do estado mas a gente tem um exército de gente do bem do nosso lado um exército de vereadores um exército de pequenos empresários um exército de pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente que estão preocupadas com o desenvolvimento econômico da região e não tem como a gente andar de mão dada com tanta gente do bem e o resultado ser outro que não o nosso sucesso e a nossa vitória é importante dizer que a limitação do tamanho do terreno não pode ser uma justificativa para que a gente vá para a superfície da água se outros terrenos podem entrar nessa conversa tem muitos caminhos para que a gente consiga dialogar e para que a gente consiga encontrar saídas sem enterrar de vez o desenvolvimento econômico e turístico da região e sem comprar uma briga desse tamanho com uma região tão importante da nossa Minas Gerais nós estamos aqui à disposição de todos e todas vocês eu, professor Cleiton os outros deputados que passaram por aqui também e os vereadores muito obrigada viu gente cumprida a finalidade da reunião não está aqui ah, aqui, obrigada tem que finalizar formalmente obrigada cadê? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigada a todos mas não está liberado obrigada obrigada obrigada